E aí pessoal, vamos começar o episódio número 68 do podcast Os Sócios, estou aqui com a Luperine, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nesse estúdio novo, eu ainda tô animada, eu tô me acostumando ainda. Tá animada nesse estúdio novo? Aham. E qual o tema do episódio de hoje? Hoje vamos falar de games, também foi um episódio muito pedido, que a gente vai gravar aqui, meu celular tá tocando, peraí, pronto. Não, mas não precisa cortar isso, naquela série. Hoje vamos falar sobre games e esports, estamos com dois convidados aqui pela primeira vez no podcast. Pedro Gelli, youtuber há mais de seis anos, criador dos canais Gelli Clash e Gelones, que ensinam dicas de games como Clash Royale, Free Fire, entre outros. E do canal Dicas do Gelli, que ensina a crescer no YouTube. Possui mais de oito milhões de inscritos e 1.2 bilhões de visualizações em seus canais. Criador do Hub Curta, com o objetivo de cuidar da carreira de influenciadores. Pedro, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos também com Gabriela Zambrozowski. Gabiz, falei corretamente? Certo. Gabiz, para os 1,1 milhões mais íntimos. É, pouca gente. Formada em design gráfico, streamer, apresentadora, influencer, tatuadora, maquiadora, designer, cosplayer, pianista e o que mais? Tá longo esse currículo. Sou fotógrafa, edito, faço tudo um pouco. Faço jingle, tem tudo. Faço meu próprio trabalho, quase não contrato com ninguém, porque eu consigo fazer tudo. Maravilha. Gabi, seja bem-vinda também. Obrigada, gente. Bom, antes de entrar na pauta assim e começar a fazer umas perguntas para vocês sobre o mercado e também sobre a história, lógico, de vocês, a gente anotou aqui alguns detalhes sobre a indústria de games, porque, de fato, foi um episódio muito pedido pelas pessoas, sendo que nós não somos esse público do mundo de games. Eu não jogo videogame, não é porque não gosto. Na verdade, o problema é justamente o contrário. Eu acho que se eu jogar, eu vou abrir mão da minha vida e vou entrar no meu olho e ficar 10 horas por dia. O Bruno é obsessivo, ele não consegue parar, então é melhor nem começar essa ideia. Não, meu comportamento é assim, se eu leio um autor e eu gosto, eu quero ler todos os livros dele. Se tem um jogo, por exemplo, que eu começo a jogar e eu gosto, eu vou ficar jogando 8 horas por dia, até ter que fazer acupuntura na minha mão e vou querer saber tudo. É, eu tenho esse comportamento. Então, acho que é melhor eu ficar longe. Na verdade, uma vez eu fiz até um teste que envolvia a parte genética. Foi para a Europa, voltou para cá. Talvez até não precisasse ir para a Europa, enfim, mas deixou o teste mais dormir, né? Só para me dizer que foi para a Europa. Mas o ponto era o seguinte, teve uma hora que a pessoa que fez o teste, eram 200 páginas de relatório. Ela foi me apresentar os resultados e ela disse, olha, você tem um comportamento interessante. Os seus níveis de hormônio do prazer, eles sobem muito rápido e eles caem muito rápido. Aí eu pensei, é bom não envolver com crack, então. Ela falou, de fato, porque você vai gostar muito e depois vai cair e você vai querer usar mais. Então, isso até explica porque eu gosto de rede social, o Instagram, porque você posta um story e a recompensa imediata. Eu tenho isso também. Tanto é que eu tomo um remédio para estabilizar a dopamina, para não ficar muito feliz com uma coisa e nem muito triste com outra. Ele mantém a dopamina estática. Isso é bom para conter qualquer vício, até cigarro. É, eu fico imaginando. Jogos, assim, apostas. Já eu sou o extremo oposto. Eu posso jogar, eu gosto, ah, tá bom. É, a Malu, ela é estoque por natureza. Eu tenho que ler estoicismo para tentar ficar na média. Mas essa indústria de games, ela é gigantesca e aqui eu separei alguns números. A indústria movimentou mais de 175 bilhões de dólares no mundo, apenas em 2021. Em 2020, o mercado bateu um recorde de crescimento. Peraí, vamos frisar. 175 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Não, mas tem outras coisas muito mais impressionantes. É, bem grandes. Em 2020, o mercado bateu um recorde de crescimento acima de 23%. A perspectiva é que atinja 257 bi até 2025. Isso só pensando na parte direta de games. Tem outras estatísticas. Isso. E o crescimento que eu acho absurdo. Eles estão projetando um crescimento de 12% ao ano entre 2020 e 2025. Então está crescendo igual a dívida pública do Brasil, o que é assustador. Sim. O que é assustador. Aí contando os setores de hardware e software específicos para jogos, bem como mercados complementares, entre a parte de streaming e de esportes, ele movimentou em 2021 336 bilhões. Estima-se que hoje no mundo o público de gamers seja de 3,2 bilhões de pessoas. Então é quase que a cada duas pessoas uma joga no jogo. É, 30, 40% da população é gamer. No Brasil, hoje a gente já tem mais de 90% das pessoas, eu não sabia disso, mas assim, mais de 90% das pessoas já tem acesso à internet. Eu achava que era tipo metade. Aí eu fui dar um Google e 93%. Bizarro? Sério? Aqui no Brasil é isso? Bizarro. E quase todo mundo joga. E quase todo mundo joga. Eles fizeram uma... Eu fiz um instituto gamer aí, fez uma pesquisa e constatou, entrevistando 6 mil pessoas de 23 estados, que é... Cara, das 6 mil, 75% jogava algum tipo de jogo eletrônico. Que loucura. É, muita coisa. Mas o que eu fiquei mais impressionado é nem com quem joga. Porque a minha avó joga jogo no celular, por exemplo. Sim, mas é com quem gosta de assistir os jogos, porque a estatística aqui mostra 456 milhões de pessoas assistindo eSports. Inclusive, já teve final de campeonato com 6 milhões de pessoas ao vivo. É como se estivesse assistindo futebol, então. É, uma final de Copa do Mundo. Coisa assim, foi do Free Fire, foi esse jogo. A gente estava lá. A gente estava lá. Foi oficial. Foi lá no Rio. Free Fire é que tipo de jogo? É de celular. É um jogo de tiro, de sobrevivência. Porque eu não sei nada, então vai ser ótimo. É aquele que todo mundo se manda de tiro. Ah, tá, tá, tá. Já sei, já sei. O nome dessa modalidade é... Battle Royale. Battle Royale. Acho que o meu irmão já jogou esse jogo. É inspirado em vários filmes, livros antigos. E aí passou para os games. É, e aí ficou muito famoso, né? Tipo, Hunger Games, é. Hunger Games, é bem isso. É um filme japonês muito antigo. Ah, o nome Battle Royale vem de um filme? Vem de um filme, é. É um filme japonês super antigo e foi passando até que virou jogo. Então, tipo, é muito da hora. Virou filme, aí virou jogo. Aí entrou o PUBG Mobile, que é esse estilo. O Free Fire é esse estilo, o Fortnite é esse estilo. Então, os maiores jogos atualmente giram em torno disso ou de um ecossistema de eSports, né? Igual você mencionou. Porque se o jogo ele tiver uma cronologia, mas ele tiver um fim, vai dar o hype, vai subir e depois cai. Ele não consegue se manter. Ele não continua. Então, o ideal é que o jogo seja sem fim, interminável. Nossa. Ele tem a competitividade, né? O ideal é que ele seja competitivo. Então, os jogos hoje, os maiores jogos, são jogos ou competitivos ou em que o jogador pode criar a dinâmica do próprio jogo, como o Minecraft, por exemplo. Que é muito difícil, até fui pesquisar e tudo mais, assim, é muito difícil a gente conseguir descobrir qual é o jogo mais jogado do mundo. Porque nenhuma desenvolvedora abre os próprios números. Elas só falam o pico de vendas ou o pico de pessoas jogando simultaneamente, que são alguns picos conhecidos, tipo, sei lá, 20 milhões de jogadores únicos por minuto. É bizarro, assim, os números assim. Mas eles não abrem o número de vendas. Então, a gente tem o Minecraft, por exemplo, que é considerado o jogo mais jogado do mundo, que ele gerou mais de 200 milhões de vendas, só que ele é de graça na China. Então, sabe? Tipo, já contamina muito a base de dados, né? Exato. Base de venda seria... Ele não é gratuito. Não é gratuito. Você precisa comprar para jogá-lo. Isso aí. Entendi. Bom, e o último ponto aqui, bem interessante também, é que os 10 maiores canais de YouTube de influenciadores do nicho de games e esportes somam juntos mais de 450 milhões de inscritos. Sim. Qual o maior canal de games do mundo hoje, vocês sabem? De games do mundo é o PewDiePie. O PewDiePie, ele... É o maior youtuber do mundo. Mesmo que não seja só games. É, ele não é só games, mas ele começou originalmente com jogos de terror, depois começou a migrar para outros jogos e ele tem, acho que uns 111 milhões de inscritos. Até o Felipe Neto virou um canal de games hoje em dia. Ele faz games o tempo inteiro, é live jogando. Então, a maioria meio que mescla com games. Tá. Posso começar a fazer perguntas? Claro. Eu não sei. Acabamos os dados aqui. Não, é porque eu queria... Eu achei muito impressionante. Eu quis utilizar esse nome. É, é bem impressionante. É porque eu queria entender, já que a gente está aqui no canal dos sócios, onde a gente fala de negócios e etc. Eu queria entender como que... Não frisa muito o nome, o sócio, porque talvez a gente mude o nome. Não, mas é real. Se o PT ganhar, se o PT ganhar, vai mudar para os camaradas. Eu não quero ter secção de governo aqui, entendeu? Mas, por favor, continue. Por enquanto é o sócio. Tá, então. Enquanto a gente ainda é o sócio, a gente fala de negócios, né? A gente fala de... Enfim, de dinheiro. E aí, eu quero entender como que... A gente fala sobre revolução e proletários unidos. Mas, por favor, continue. Eu quero entender como que gira dinheiro, porque eu sei que tem várias formas, né? Obviamente, agora, um deles é a forma como o próprio desenvolvedor vende o jogo, mas também vocês. Por exemplo, vocês vivem hoje de jogos. Então, existem N maneiras de ganhar dinheiro através dos jogos. E aí, eu quero entender todas essas maneiras. Mas você já quer começar por essa seara? Eu quero pá! Não pode? A gente pode começar por outra coisa. Porque a gente tem todo um trabalho para montar um roteiro aqui. Eu sempre quero saber. A gente contrata pessoas, mas ela atropela tudo. Sempre. Ela atropela tudo. É isso. Porque eu queria começar e aí você decide. Vamos começar, então. Vai, vai. Mas eu queria saber um pouco da história de vocês. Como é que vocês caíram nesse mundo de games? E também, como é que se conheceram, né? Porque são um casal. Tá, deixa eu só me justificar, então. Eu tinha falado sobre isso para poder manter a audiência. Galera, a gente vai falar de dinheiro para você que chegou aí e falou. Meu Deus, que eu não quero saber de games. Games é coisa de criança. Tem gente que acha isso, né? Bizarro. Mas tem uma galera que ganha dinheiro e é muito dinheiro, né? Pouco dinheiro. Então, primeiro, a gente quer entender. Porque eu adoro romance. Por favor, gente. Quer começar, amor? Bom, eu comecei com jogos. Acredito que tu começou um pouco depois, né? O quê? Com jogos? A história de vocês. É, eu comecei depois. Eu sou viciada desde pequenininha a jogar. Só que, como a gente sabe, as mulheres não são incentivadas. A jogar também. Tem isso. Nenhum pai vai dar um videogame para uma menina. Então, eu não tinha videogame, mas eu tinha um computador em casa. E eu amava jogar. Ficar o dia inteiro jogando. Enfim, era alucinada naquilo. Chegaram a chamar o conselho tutelar para falar para eu parar de jogar um pouco. Que história bonita. Eu era um pouco, assim, viciada em games. E aí, ninguém enxergava um futuro nisso. Meus pais duvidavam bastante que eu fosse conseguir ser alguém nesse mundo, assim. Tipo, ah, só fica aí jogando, coisa de vagabundo, não sei o que, não faz nada. Aí, a partir do momento que eu consegui tirar um dinheirinho disso, eles já falaram, olha. Não é que dá futuro mesmo. E começaram a me apoiar. Já foi com quantos anos, Gabi? Eu tinha... Quando eu comecei, realmente, eu ganhei algum dinheirinho, eu tinha 18. Bem na... É bom que foi na idade boa, né? É. Na idade certa. Meu primeiro trabalho com games foi num bar gamer. Que já é um dos ramos que tem nesse negócio também. Caramba, bar gamer. É um bar temático de games que transmite jogos. E, enfim, todas as finais de campeonato, barlota. E, tipo, tem fila para entrar. E lá vende camiseta, vende, enfim, batata, bebida. Tudo para a galera ficar bem confortável assistindo games. E eu tinha um estúdio de tatuagem lá dentro. E eu também focava minhas tatuagens em games. Muitas pessoas iam lá tatuar personagens de jogo mesmo. Ah, que legal. E aí eu comecei assim. Isso em São Paulo, esse bar ou não? No Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Certamente deve ter um aqui também. Ou muitos. Tem, tem várias cidades. Lá em Porto Alegre, esse fechou, mas com certeza tem outros. Aqui em São Paulo tem também. Curitiba, que eu sei. Rio de Janeiro. Tem vários barzinhos gamers. E aí lá dentro desse bar também tinham vários computadores. Tipo, dez computadores que os clientes podiam ir lá jogar a hora que quisessem. Tipo, lan house. É, tipo uma batata do lado, um drink do outro e jogando Loli. E tinha X1, tinha Playstation. E ali eu comecei a jogar com pessoas assistindo presencialmente. E ali fazendo live também. Comecei a abrir uma live ou outra no bar com galera no fundo. Então, nesse que eu comecei. De que ano que era isso, Gabi? Só pra ter uma ideia. Porque hoje o mercado cresceu muito. Mas isso era em? 2015. 2015. Era bem menor do que é hoje. Bem menor, é. É, muito menor. Ah, então já tem. Era assim. A gente tava sendo quase pioneiro ali. Nessa área de stream e de transmitir realmente o que tu tá ao vivo, né? Tudo isso. E de onde veio esse primeiro dinheiro que você ganhou? Vinham de fãs que assistiam minhas lives e queriam que eu continuasse. Eles faziam, tipo, donates. É, ficavam... Sabe, pra tu ser inscrito, tu também tem que pagar uma quantia. Então, eles ajudavam com isso. E ali eu tirava, tipo, uns mil por mês, às vezes. Já era muito, né? Pra quem só jogava. Fazia nada. É, tipo, um superchat do YouTube, né? Que hoje é bem popular no YouTube. Doação e tudo mais. Era do YouTube mesmo? Ou seja membro. Não. Era lá na... É, tipo, seja membro na Twitch. Na Twitch. Eu comecei na Twitch, que ela era a única plataforma pra começar. YouTube nem podia live naquela época. Não podia. Então, tipo, só tinha Twitch mesmo pra fazer e todos os gamers se reuniram ali, né? Todo mundo que fazia live ia pra lá. E você também era tatuadora na época. É. E eu fazia live tatuando também. Muito nova também. Sim. Eu comecei a tatuar com 16. Nossa. Caramba. Toda precoce. Acho que isso até é crime, se bobear. É, eu tatuei. A minha irmã tinha 15, eu tatuei ela. Foi a primeira pessoa que eu tatuei. É óbvio, né? Assim, pra família. Completamente, sem experiência nenhuma. Coitada dela agora, que tem um borrão aqui. Com o tempo, ela foi envelhecendo, né? Foi ficando meio feinha. Mas a gente vai reformar um dia. É. Ah, mas bacana isso. Foi a minha primeira, né? Desse crime cometido tão cedo. Assim, a gente tem mais coisa em comum, né? É, mais coisa em comum. Eu gosto mais. Foram vários pequenos delitos, mas cheguei lá. Entendi. A tua irmã também trabalha com games? Sim, ela começou junto comigo, assim. Ela começou um pouco antes também, a fazer live no mesmo pub. Mas ela é mais nova ou mais velha? Mais nova. Ah, tá. Ela não trabalhava lá, mas ela fazia pequenos bicos, assim. Tanto é que eu conheci o bar, porque eu fui fotografar ela lá, porque eu era fotógrafa. E eu fui tirar umas fotos dela de cosplay no bar, fazendo propaganda no bar e acabei ficando pra sempre lá. Entendi. E você, Pedro? Começou como? Eu comecei... Na verdade, eu nunca gostei de jogar. Eu ia mais na pilha dos meus primos. É meio bizarro isso, né? É estranho. Mas agora você gosta ou é o seu trabalho mesmo? Então, quando eu era criança, a minha única oportunidade de jogar era na casa dos meus primos, que era muito legal jogar com outras pessoas. Então, quando dava Natal, por exemplo, e minha mãe me dava um presente legal, aí me deu na época o PlayStation 1, lançado lá em 1994. Eu sou de depois de 94. Então, eu fui ter o PlayStation 1 lá no ano 2000. Nessa hora, a idade pesa tanto pra mim. Eu fico assim, eu fico emburcada assim, ó. Nossa Senhora. 94 é depois. Que ano que eu nasci? Ele nasci em 96. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu foi que eu jogava muito com eles e... Mas quando eu vinha pra ter em casa o PlayStation, o console em si, eu jogava duas horas e perdi a graça. Nunca vi muita graça em jogar nada, assim. Depois comecei a jogar jogo de browser com o meu primo também. Sempre incentivado pelos meus primos porque tinha um ecossistema ali pra eu gostar mais, né? Mas sozinho eu não jogava nada. E aí, lá em 2012, eu comecei a jogar o Clash of Clans, que é um joguinho de vila. De melhorar a vila, fazer upgrade nas construções e tudo mais. Comecei a jogar sem... O The Sims mais legal. É. Mais um Age of Empires. Age of Empires. O The Sims é bem legal, né? Ah, eu pensei que eu ia ser agora... Porque é o único jogo que eu conheço. O pessoal deve estar no chat agora. Que velha. O The Sims ainda existe. É muito legal, né? Muito tecnológico. Agora eu tô fazendo na vida real, na verdade. É. Não é tão legal. É legal também, mas é ruim porque o dinheiro sai real também. É triste. E demora mais pra chegar as coisas em casa. Mas tudo bem. Vai. Por favor. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a jogar sem muito... Só no hobby mesmo. Só que eu fiquei realmente viciado no jogo. Então, eu jogava 5, 6 horas por dia. Sempre que eu podia, eu tava jogando ali. Tinha quantos anos na época? Eu tinha uns 16, mais ou menos. Então, eu tava na escola. Mas quando eu tava fora da escola, eu tava jogando. A internet era muito difícil. Ainda mais em Petrópolis. Então, era tipo, sei lá, 100kbytes, 200kbytes de internet que eu tinha em casa. Não era mais que isso. E aí, com o tempo, eu... Lá em 2014, final de 2014, eu fiquei um tempão sem fazer faculdade. Por quê? Porque eu passei só pro segundo período. E aí, no segundo período, eu criei meu canal no YouTube. Quer dizer, no primeiro período da faculdade, né? No segundo semestre do ano. E aí, criei meu canal de Clash of Clans. Por isso que eu virei o Jelly Clash. Né? Meu primeiro canal no YouTube seu foi isso. Foi o Jelly Clash, que foi meu primeiro canal. Tem alguma história por trás desse Jelly aí? Jelly é meu sobrenome e família. Tem. Muita gente. Centenas de histórias. Essa história... Eu perdi essa parte, gente. Desculpa. Meu Deus, que furo. Mas assim, provavelmente tem uma história dos 200 anos. É ele. Óbvio que tem uma história. Meu Deus. É, mas aí o Jelly Clash virou ali o primeiro canal que eu criei. O Gelones veio logo depois, quando eu tinha 100 mil inscritos. E na época, 100 mil inscritos era muito. É tipo um milhão de hoje. Sim, a gente sabe. É tipo a inflação do YouTube, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu criei já o Gelones pra começar a jogar jogos aleatórios e entender que o Jelly Clash era o canal que eu tinha pra criar realmente minha carreira. Porque ele crescia muito, mas eu precisava ter um subterfúgio, uma saída pra conseguir não só jogar aquilo e encher o saco daquilo. E paralelamente, eu tava fazendo faculdade no Rio. Então, durante a semana... Faculdade do quê? Oi? Faculdade do quê? Eu fazia faculdade de design. Ah, tá. Tem uns dois designers. Pelo menos tinha uma coisa. E aí, eu cheguei a fazer... A mesclar, né? A faculdade no Rio. Morando em Petrópolis, final de semana. Descendo pro Rio. Tendo os dois canais. E ficava nisso aí. E dormia umas 3, 4 horas por noite. Durante um ano e meio, 2 anos ali. Até as coisas se consolidarem. Ganhava muito pouco. Apesar de ter muito seguidor. Ali, um ano depois, eu já tava com uns quase 200 mil seguidores. Mas eu ganhava, tipo, 800 reais por mês. Mil reais por mês. Era só o AdSense. Só o AdSense. E eu nem entendia que tinha outra dinâmica. Eu tinha 18 anos de idade. Então, eu nem... Sei lá. Não tinha alcance, sabe? Enfim. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu saí da faculdade. Conversei com a minha mãe. Troquei essa ideia com ela. Ela quis... Na verdade, que eu ficasse, né? E aí, eu falei... Olha, eu paro por um ano. Daqui a um ano, eu volto. Eu nunca mais voltei. Tem 6 anos já. Mas... E deu tudo certo, né? Um ano depois, meu canal foi de 100 mil pra 1 milhão de inscritos. E eu comecei a realmente fazer muita grana. Mesmo com o AdSense. Porque eu fazia umas 30, 40 milhões de visualizações por mês. Então... Nossa, é bizarro isso. É bizarro. Lá em 2017. Nossa, eu não sei quanto eram os views lá. Mas, por exemplo, o meu canal hoje, eu acho que bate muito view. Bate 10 milhões no mês. Sim. Você fazia isso em 2017. É. Bizarro. É, eu fazia... Pra gamers. É, é muita coisa. Eu fico muito nichado. Mas com o tempo, o que aconteceu foi o seguinte. O AdSense começou a subir mais. E as views começaram a cair. Porque começou a diluir. Porque tinha mais gente entrando no mercado. Mais competição. A barreira diminuiu também pra entrar. Então, hoje você só precisa de um celular. E o celular já grava nativo nele a gameplay. O que, na minha época, você precisava de uma sofisticação tremenda. Pra, em 2015, conseguir fazer isso. É, pra o pessoal entender. É tipo... É o streaming. Pra quem não entende nada disso. Talvez entenda mais do que eu. Né? Mas, é... Eles praticamente filmam a tela do celular. E transmitem o que tá rolando. O jogo. Isso. E aí, o lance do streaming, na verdade, pra mim, veio bem depois. A Gabriela começou como streamer. Eu, na verdade, só fui começar como streamer lá em 2018. Já tinha uns 3, 4 anos de canal. Porque o Facebook me recrutou. E é aí que entra a nossa história. Porque, um ano depois, eu comecei a fazer isso. Isso foi pequena? Peraí. Foi em 2018. Eu comecei, e ela também, no Facebook, né? A gente foi os primeiros contratados do Facebook. Facebook Gaming. Eles criaram uma nova plataforma. O Geli, o Wordox, o PlayHard. E o Educoffee, por aí. Educoffee. É uma galera de games, assim, bem forte. Eles contrataram. Pra alavancar esse... Essa, vamos dizer assim, essa startup dentro do Facebook. Porque eles queriam criar uma audiência de streaming ali. E ali entrou, começou o ecossistema de streamings no Brasil. Porque, até então, a gente tinha a Twitch, por exemplo. Que pagava, sei lá, um décimo do que o Facebook estava disposto a pagar. E o Facebook entrou com um contratão na mão de todo mundo. E tinha dinheiro, né? É. Vamos dominar isso aí. Isso aí. Chegou dando um salário. Foi dois pés na porta. Bizarro. Que nenhum gamer ia imaginar que ia ganhar isso na vida. Porque ninguém está pagando isso. Aham. O Facebook que iniciou, assim, valorizando os gamers. Aham. É, foi muito legal. As outras plataformas pagavam bem pouco. E aí, quando o Facebook começou, lá em 2018, é que começaram a surgir outras pagando até mais. Até, tipo, dez vezes mais, cem vezes mais. Dez vezes mais. Bizarro. O salário. Quanto que era o valor na época? Vocês podem abrir, gente? Era em torno de dez, doze mil dólares. Dez, doze mil dólares? Já era bastante. Caramba, era um barco de contrato mesmo. A gente ganhava vinte e quatro mil já nessa época. Já nessa época. Caramba. Por quarenta horinhas de live. É. E aí, era um contrato fixo de horas por mês. Você faria de graça. Por vinte anos. Eu tinha vinte e dois, vinte e um. Aí, sua mãe, hum, acho que deu certo, não é mesmo? Ah, é. Aí, minha família começou a gostar de mim. Ah, é. Que bom, né? Pelo menos ajudou a gente sair. Sim, foi isso. Entendi. Uma virada, assim, muito louca. E aí, vocês se conheceram por causa desse contrato. É. E aí, a gente se conheceu no final de 2018. A gente já estava com alguns meses já de contrato com o Facebook. A gente se conheceu num evento presencial do Facebook aqui. Eu não morava aqui em São Paulo. Eu morava lá em Petrópolis ainda. E ela morava no Rio Grande do Sul ainda. A gente se conheceu lá. Só que não deu nada, né? A gente só se conheceu assim. E vocês estão juntos até hoje? Ou é fake, tipo eu e o Bruno? Não, não. A gente não está juntos. É mentira. Aí, o que aconteceu foi que em janeiro a gente começou a trocar ideia de 2019. E aí é que entra o lance que vocês falaram da viagem e tal de vocês. Porque ela viajou, porque os pais dela se mudaram pra Portugal. E eu fiquei... A gente já estava trocando ideia lá. Eu estava trocando ideia com ela uns dois meses. É, uns dois meses. Chavecando, mas... Não só eu, né? Era mais ativo aqui também dela. Todo mundo. A gente só tinha uma amizade. Tipo, ele não deu em cima de mim. Em nenhum momento. Eu não sei dar em cima de ninguém. Ele só começava, tipo, que nem amigo. Mas estava legal. É, mas quem teve o interesse... Mas em nenhum momento a gente citou beijos ou abraços pra ficar... Eu respondi o story dela. Aí ela foi lá e meio que deu uma cagada na minha cabeça, assim, por uns 20 dias. Porque ela devia estar com outra pessoa, inclusive, sei lá. Ah, eu adorei. E aí, quando ela olhou meus stories esses 20 dias depois ali, é ela que me respondeu. Então, foi meio que um... Foi mútuo ali. E aí, o legal foi o seguinte. Ela virou... Falou... Ela estava em Portugal já. Ah, você chegou a mudar pra Portugal? Não, me mudei. Eu fiquei lá. Visitar com os pais dela e tal. Pra ver a mudança dos pais. E aí, ela mandou pra mim assim. Olha, Pedro. Eu vou pra Paris sozinha. Eu comprei as passagens pra Paris e pra Los Angeles. Pra ir sozinha. Nossa. Los Angeles não. Não. Qual que é o nome? Aquela cidade de... Londres? Londres. Isso, eu confundi. Aquela cidade. Eu adoro. Isso, aquela cidade da Inglaterra. E aí, eu falei, poxa, se você vai sozinha, eu vou também, né? Já me ofereci. Eu nem sabia se era um convite ou não, mas eu precisei jogar verde em algum momento. Porque eu já estava ali há 70 dias trocando ideia. Então, estava... Ele se ofereceu. E aí, eu comprei a passagem e um dia depois fui pra Paris, encontrar ela lá. E foi o primeiro encontro nosso. Ai, que fofo. Eu achei fofo. A gente se conheceu no aeroporto de Paris. Eu achei muito romântico. Nosso primeiro beijo foi lá. Ah, gente. Que romântico. Nossa, foi em Realengo. Estava chovendo assim na rua, na lagoa. Mentira, foi em Taubaté. Mas um deles... A gente deu muito beijo em Realengo mesmo. Mas eu pensei nisso. Porque vocês, muito jovens, estavam na direção de ficar milionários. Não sei se já eram ou não nessa época, mas estavam ganhando muito bem. Quem mais com 21 anos está ganhando 24 mil dólares? É. Acaba ficando um círculo de relação muito restrito, né? Sim. Aí você fala, vou pra Paris. As pessoas de 21 anos falam... Nenhum outro boy ia me visitar em Paris. Não sei. É verdade. Não tinha muitas condições. Mas além disso, né? O interesse mesmo. Porque eu imagino que hoje vocês veem o que vocês fazem como um business, né? Um negócio. Total. É profissional. Por isso que eu brinquei. Ah, você ainda gosta, né? Porque, de fato, eu imagino que tenha muitas metas a serem batidas. Coisas que vocês querem evoluir dentro desse programa que é um trabalho mesmo. Sim, sim. Às vezes a gente está cansado. A gente pensa em ficar na cama, descansar um pouco. Mas tem lá as horas pra bater, né? Então, a gente precisa cumprir. Por mais que a gente goste de jogar, às vezes é cansativo. Imagino. É. E aí, esse ecossistema de lives, ele cresceu muito. Principalmente com o Free Fire. Que é o jogo, assim, que viralizou demais ali na pandemia. Em 2019, ele começou a crescer e na pandemia estourou. Qual que é o Free Fire? Free Fire é aquele Battle Royale. De celular. De celular. Que roda em qualquer celular. É o que a galera diz. Tá, o que o jogo faz? É, você tem que... Vocês precisam dizer mesmo, gente. Eu não sei nada. É um aviãozinho que passa. 50 jogadores caem num campo e você tem que ser o último a sobreviver. Que é uma guerra. É, é uma guerra. Tipo isso. Tu coleta índices. Com armas, coleta armas e detona os inimigos. Entendi. Tá. E esse qualquer um pode jogar em diferentes... Qualquer um? Qualquer celular. É, celular. Ah, computador não funciona. É, funciona emulado de celular, entendeu? Ah, entendi. Você tem que emular. É, eu lembro que o Free Fire me chamou a atenção quando o Netflix estava falando sobre concorrência. E ele colocou que o principal concorrente deles não era outros serviços de streaming. Era um jogo. Eles falaram do Free Fire. É, o Free Fire ele ficou surreal. Eu tenho até hoje uma parceria com a Garena, mas o que aconteceu foi que ele teve seu auge e aí tem a estabilização, né? Enfim, é normal isso acontecer. Eles têm um ecossistema de esportes muito grande, que é o que sustenta o jogo. Até comentei isso, né? Mas a... O que seria o esportes? Esportes são jogos eletrônicos. São times. Times profissionais. Esporte eletrônico, né? É isso. Tá. O pessoal faz competições internacionais entre esses times. Tem os melhores jogadores ali sendo patrocinados por várias empresas bilionárias que querem que aquele grupo de pessoas seja os melhores jogadores do mundo. E todo mundo tem o seu grupo, assim. Eu lembro que eu fiquei bem impressionada que existem, de fato, os times e eles têm, tipo, o QG, o lugar onde as pessoas... E aí tem toda uma rotina de atleta, né? Total, total. O cara treina tantas horas, aí depois ele tem que dormir, se exercitar, fazer várias coisas, comer, se alimentar bem. Igual um atleta qualquer. É super cansativo, né? É igual... Por isso que é esporte mesmo, né? É um esporte como qualquer outro. Eu ia falar que é até pior, porque, por exemplo, você pega um atleta que vai treinar pra provas rasas, né? 100 metros rasos, 400 metros rasos, o cara não consegue treinar 10 horas por dia. No esporte, o cara joga 10, 12, 16 horas por dia. Quanto quiser, quase. Pois é. Quanto aguentar. Não tem limite. Então, você pensar, vou me dedicar 8 horas por dia. Mas tem um garoto na China, na Coreia, que tá jogando 18 horas por dia. E o doping deles é um energético, né? Então, você vai mandando ver e ninguém tá nem aí. Vocês tomam muita coisa, assim, pra ficar acordado? Vamos falar sobre drogas agora. Um pouco de droga, um pouco de salada, por que não? Um pouco energético, que não tem açúcar, não tem calorias. É, porque senão você vai... E você é magrinha? Vocês dois são magrinhos, né? Então, imagino que vocês não consomam muita coisa calórica. Eu emagreci 20 quilos nesse último ano. Caramba, 20 quilos. Caramba. Tava bem cheinha, né? De tanto ficar no meu computador comendo cheats. É, a pandemia não ajudou, né? A pandemia não ajudou ninguém. Todo mundo engordou na pandemia. O que eu acho até curioso. Porque em outras épocas da humanidade, se de repente todo mundo ficasse trancado em casa... E emagrecer. E morrer de fome massa. E hoje, a fome até aumentou durante a pandemia. Infelizmente, isso aconteceu. O preço da comida subiu muito. Mas a consequência pra boa parte das pessoas que assistem a gente aqui... Não foi perder peso, foi ganhar. Foi ao contrário. Mas agora perguntando, entrando mais na vertente do negócio. Sim. Primeiro falando especificamente do negócio de vocês. Como que vocês ganham dinheiro hoje com esse mercado de games? Vocês escolheram essa linha de ser atletas ou ficaram mais na linha da apresentação, do streaming? Como é que funciona hoje? Então, o lado de atleta, ele é extremamente cansativo. Como você mesmo disse. E é um problema porque você precisa sempre estar batendo de frente com outras pessoas que estão dispostas a jogar 20 horas por dia. Então, eu nunca tive a pretensão de ser atleta. Nunca fui, na verdade. Nunca fui atleta. A Gabriela também não, né? Até onde eu sei. Eu já tive time, mas não foi o time. Porque o que mais dá dinheiro nesse ecossistema é ou você ser chefe do atleta, ser o líder, ser o dono da organização. Ou você fazer entretenimento pra essa audiência que não tá querendo só ver o esporte. Então, a gente sempre foi pro lado mais do entretenimento porque é onde tá a grana. É onde as empresas vão identificar. Vão entender que a gente é influenciador realmente e tá construindo ali um público. Então, eu nunca tive a pretensão de ser jogador profissional porque é extremamente cansativo. E eu não acho que o custo-benefício vale a pena. Imagino. Dá pra viver o melhor dos dois mundos. Tem gente que consegue, tipo... O Neymar, ele é um atleta profissional, né? E ele é enorme no Instagram. Eu posto a foto na praia, curtindo, ganha milhões ali. Faz publi e tal. Faz publi pra caramba. E tem muitos jogadores que são bons no jogo e conseguem ter um Instagram com 10 milhões de seguidores. Tá sempre em matérias de fofoca, sendo falado, fazendo milhões em publi também. Sendo uma pessoa carismática, legal, que não é 100% séria, sabe? Geralmente, as pessoas do time são muito sérias e às vezes tímidas, né? Porque passam 20 horas jogando, tem pouco contato com pessoas. E elas não conseguem levar essa vida nas redes sociais de um jeito que consiga ter um dinheiro ali também. E hoje, no meu caso, eu tenho as minhas fontes de renda, que são meus canais no YouTube, que me geram ali até uma certa renda passiva, porque... Tem muitos vídeos lá já rodando. Eu tenho 3.200 vídeos no YouTube, sei lá, por aí. 3.200 vídeos. É, coisa pra caramba. É bastante. E como que é a procura do vídeo? Porque a gente aqui... Eu pensei nisso agora, né? Porque, por exemplo, os vídeos do Bruno no YouTube têm um tema e aí a pessoa procura. E aí ela acha aquele vídeo e você fala, ah, tem uma renda passiva. Como que a pessoa procura o jogo? Sei lá, o que que os seus vídeos têm um tema? É, o que as pessoas mais pesquisam no meu canal é Gelli Clash. Então elas querem me ver, especificamente. Agora, o Dicas do Gelli, por exemplo, que é meu canal sobre crescer no YouTube, é, por exemplo, como crescer no YouTube e aí você vai achar um dos primeiros vídeos é o meu. E aí tem muita pesquisa em cima disso. Então eu consigo ter uma renda passiva, porque eu abandonei o canal por 3 meses e ele continuou me gerando a dissência. Assim como... Porque assim, depois que o canal ranqueia no YouTube, é difícil desranquear, ele não vai zerar de visualização. Ainda mais tendo 2 mil vídeos, entendeu? Eu parei o Gelli Clash, por exemplo, por uns 3 meses, ele continuou tendo 30, 40 mil acessos por dia, mesmo sem postar vídeo. Certo. E eu tava em baixa. Então, se eu simplesmente abandoná-los agora, eu vou continuar ganhando, sei lá, uns 10 mil de adicência por mês. Mesmo sem fazer nada. Então por isso que eu digo que a renda passeou, porque eu parei todos os meus canais pra conseguir focar no meu projeto da curta, né? Do meu hub de influenciadores. Porque eu percebi que eu preciso ser maior do que somente a minha imagem também. Se eu... Todos nós percebemos isso há pouco tempo. A gente tem... Mas é legal vocês terem percebido isso tão rápido, né? E tão jovens ainda também. Porque a gente... Acho que a gente não falou a idade de vocês. A gente falou antes. Vocês têm quantos anos, gente? Eu tenho 25, eu tenho 26. Nossa, muito novos. Novinhos, meninos, né? Mas a gente falou que ele nasceu em 96. Aí eu fiquei arrasada. É mais fácil falar a idade direto do que simplesmente deixar lá o ano. Mais massa. Mas um ponto interessante... Ah, eu ia explicar o que era Edsens pra quem não sabe. O Edsens é o dinheiro que você ganha da propagandazinha do... Que aparece ou antes do vídeo ou durante o vídeo. De repente aparece algum aqui que vocês viram. Antes, durante, depois. Ou depois do vídeo. Então, o Instagram... O Instagram, ó. O YouTube paga, né? Pra que esse anunciante apareça no seu vídeo. Isso acontece em quase todos os vídeos. Porque o YouTube faz isso, enfim. Esse é o Edsens. Não, o que eu ia falar é que nesse mercado de games hoje o pessoal paga bem pra aparecer nos canais porque lá atrás quando a Malu começou o canal do YouTube dela ela começou um canal pra falar sobre alimentação saudável. Então, falava não compra empacotado. Compra verdura, carne. Não tinha ninguém pra anunciar nisso. O Nesfit ficava puto, né? A galera não ia querer anunciar. E aí eu ganhava quase nada. Até aparecia anúncio do Nesfit num vídeo que ela falava mal do Nesfit. Então, não fazia muito sentido. Então, ela ganhava uma renda de Edsens que era ridículo. Era muito baixa pro número de views. Aí quando eu fui falar de finanças eu tinha muito menos view que ela e ganhava muito mais. É, mas a sua AdSense é tipo 10 vezes maior que o meu. Se você for comparar. Sim, com certeza. Porque o nicho dele é um nicho que paga muito bem, né? Como é que é o de games? É muito baixo a AdSense de games porque apesar da gente fazer muita visualização a galera de jogos que me acompanha é uma faixa etária ali de, sei lá, 8 a 18 anos. É lá, a maior parte. Que não tem grana. Quem tem grana são os pais que te assistem. É tipo uma coisa assim. Então, apesar de eu conseguir fazer 10, 15 milhões de visualizações por mês não dá pra eu bater de frente com os teus ganhos se eu fizer a mesma quantidade de views. Você vai fazer ali 1 milhão de views eu vou fazer 10 e a gente vai ganhar a mesma coisa. É quase que isso, assim. Mas quando se trata de publicidade também é importante isso. Por exemplo, eu tenho uma faixa de 18 a 24 que é um pouco mais velha. Então, as empresas me procuram muito quando querem vender alguma coisa ali em publicidade e elas é o público certo pra elas. Já no YouTube é muita criança. É muita criança. Até porque eles assistem em Looping, né? E eles podem assistir Eu acho que existem existem duas formas maiores, assim, de ganhar com o YouTube que é o AdSense que ele necessita que você tenha um alcance grande pra que você consiga ter um retorno igual você teve dificuldade com o teu canal e tem também a publicidade que a Gabriela é pró pra caramba faz um monte de publicidade não só no YouTube no Insta é muito forte isso também e vocês que vão pra linha de produto próprio que fazem a publicidade só que do próprio produto Então, quem não tem produto próprio faz sentido divulgar uma marca terceira como uma parceria e cobrar um cachê em cima disso E que tipo de produto você faz mais propaganda? Bastante periférico periférico gamer, né? Que são computadores itens de computador mouse fones, teclados aí quando você tá usando aí você mostra e fala lojas tipo Shopee lojinhas online que reúne bastante essa galera jovem que gosta de comprar sempre que envolve comprar eles me procuram assim Que massa Essas lojinhas AliExpress Aham Aí você faz durante o jogo geralmente ou você faz Não, eu faço story, reels, tiktok Então a propaganda não é especificamente no YouTube é mais como uma influenciadora nos outros redes sociais Porque como eu sou gamer as pessoas gamers me seguem no Instagram então lá tá tipo uma aglomerada de gamers por mais que eles não estejam pra assistir um game ali é a vida pessoal daquela pessoa Sim, total É a mesma coisa eu assim eu tenho uma por exemplo eu faço propaganda da pura vida que são meus parceiros Aliás, eu acho que é a única propaganda que eu faço hoje A gente toma o ômega 3 deles Eles são ótimos Eles são muito bons E é exatamente por isso porque eu gosto muito deles Eles são muito bons Eu já fazia propaganda gratuita E aí eles me procuraram pra que Eu falo E aí, Malu O que você acha de você ganhar um pouco né Já que você já tá fazendo E eu Poxa, acho muito legal E aí eu faço Por quê? Porque eu falo de vida saudável E aí no meio desse Todo mundo já te conhece Por isso Eu já tomo Exato Não, é até engraçado A gente gravou um episódio aqui com o Flávio Passos que é o criador da pura vida E... Você assistiu? Foi, você assistiu? Assisti Por isso que eu comecei a tomar o ômega 3 Influenciado pela pura vida A gente toma os produtos dele A gente toma os produtos dele há muito tempo Eu tive a chance de conhecer o Flávio E a gente conversa sobre negócios também É um baita de um empresário A empresa dele é magnífica Uma vez ele falou Assim, pensando comigo Ele falou Cara, já pensei uma vez em vender Não sei o quê O que você acha? Falei, cara Se vender me avisa antes Pra eu parar de tomar o produto Porque eu sei que se uma outra pessoa entrar Não vai dar o mesmo cuidado que você tem com aquilo E quando ele veio aqui Eu já era consumidora, né? Quem quiser assistir o episódio ficou muito bom E eu não era ainda patrocinada por eles Não tinha um contrato com eles Hoje em dia eu tenho Mas eu já fazia uma puta propaganda Porque é o que eu consumo Basicamente É, e faz todo sentido, né? Acho que esse é o melhor dos mundos Você encontrar uma marca que tenha fit com você E conseguir vender pra ela um projeto Que a gente chama de projeto especial, por exemplo A gente chega A gente desenha o projeto E chega pra marca e apresenta Olha, olha a nossa sinergia aqui Tenta vender um projeto Pra ter um ganho mensal, por exemplo E virar uma embaixadora de marca Que eu imagino que seja isso Que aconteça com você Por exemplo, tu que é uma pessoa Que todo mundo já conhece Como uma pessoa super Que implica com essa questão De qualidade, do produto Todo mundo vai confiar no que tu falar É verdade Então não é qualquer pessoa Viu marcas A pessoa tem 3 milhões de seguidores Mas não tem a menor Credibilidade Credibilidade naquele assunto Tu vê que ela só tá sendo paga Pra falar aquilo Não entende nada É totalmente diferente Então quando alguém dá a área Aquilo ali realmente É o verdadeiro poder da influência Tu vê que realmente faz efeito Agora entrando nessa questão Do público, gente Porque vocês citaram Um público mais novo Que acompanha a tua rede no YouTube E a Gabi falou no Instagram dela Já é um pouco mais velho Mas ainda é um público novo Vocês têm visto uma mudança Desse público? Porque eu fico pensando assim Até investir em indústria de games Parece muito interessante Porque quando eu era criança Só a criança jogava Agora que eu sou adulto É criança e adulto Eu sei que quando eu for velho Vai ser criança e adulto E as pessoas mais velhas jogando Como é que é o público de vocês Em cada rede? Porque eu sei que muda muito De uma rede pra outra O meu YouTube, por exemplo É 80% masculino Mas você vai pro Instagram 50-50 E vai pro TikTok É só mulher praticamente me seguindo É verdade Muito mais Tem muito mais feminino Funciona bastante assim No YouTube, por exemplo O meu público é 80% masculino 20% feminino E TikTok é 50-50 Instagram é 70-30 Pra homens Então eu percebo um movimento Desde da Do Do Como é que eu posso dizer? Do auge do Free Fire Feminino muito grande Entrando nos games Até então Eu assim Eu não conseguia enxergar Até porque eu não sou mulher Então A Gabriela talvez até Tivesse essa percepção Mais aflorada Tem muita mulher que te assiste, Gabi? É mais mulher ou mais homem? Antigamente só tinha homem Se tinha uma mulher Assim, todo mundo já ia pra cima dela Entendeu? O chat inteiro Queria namorar aquela menina Era disputado Que engraçado É, e eu dava muita atenção Geralmente quando tinha uma menina Porque eu adorava ter um público feminino Então eu queria manter ela ali E chamar mais pessoas Então Depois o Free Fire realmente Começou a ter mais meninas Então Eu fiquei muito mais confortável Mas eles tinham preconceito Com você jogando? Não Tem com todas, né? É É O público gamer é bem É difícil com as mulheres, é Mas aí olhavam Chegava lá Você tava jogando mil vezes melhor do que ele Botava Não ficava com a mão na consciência Falava Meu Deus Essa mulher joga muito E eu tô aqui Eu sou um merda Sei lá Uma coisa assim Alguns sim Mas outros Preferiam nem entrar Porque já tem esse preconceito Ah, é mulher Aí nem via Joga mal Não vou ver É que a gente Às vezes nem tem o senso crítico De parar pra perceber Que não existe mulher no cenário E aí de uns anos pra cá Por exemplo Youtubers A maioria dos youtubers gamers São homens É, tem alguma Tem mais mulher? Tem Tem algumas Tá no top 20 pra cima Sabe? Nunca tá entre os primeiros É, o ponto não é esse Por melhor que ela seja Mas, assim, eu senti que elas Resolveram se mostrar nesse mercado Depois do Free Fire e Ascensão Que é quase que 50-50 O que é muito difícil ter num gaming Né, assim, num jogo E Minecraft também Que é um público infantil Que ainda não tem essa O preconceito, né Tipo, brinca tanto com menina Quanto com menino Já na adolescência Que tem essa coisa de odiar meninas E começa essa coisa de querer separar Mas o público infantil Acompanha bastante o canal feminino É E pensando nessa questão Dos esportes Do público Quando que vocês viram Essa mudança, assim Quando que realmente Jogar videogame Na visão de vocês Parou de ser um hobby E o cara falou Não, vou ser um atleta E eu vou ser muito bem remunerado Com isso Tem um ponto da virada Tem um jogo Que foi específico pra isso Como é que foi? Eu acho que o LOL O LOL O LOL e o Dota Acho que foram os primeiros jogos Que começaram com Competitivo forte também O CS O LOL tem quantos anos? Já mais de 10 Então, o LOL tem Mais de 10 anos E ele começou a ser um jogo Muito jogado Ele não tem audiência Se você for procurar Não tem Apesar de ter conteúdo Mas não tem Aqueles Aquelas milhões de views Nos vídeos, sabe? Aquela coisa que o Minecraft Tem, por exemplo Mas em live tem Live tem ao vivo A galera jogando E uma galera assistindo 100 mil pessoas ao vivo Lotando estádio É bizarro Bizarro Na Twitch isso Na Twitch O LOL está sempre ali Entre os primeiros Nunca saiu dali Por causa do competitivo O que move a Twitch É principalmente o mercado game Foi o que fez a plataforma crescer Sim, sim Total Total O que move a Twitch É sempre o gaming Agora que com a ascensão Do Casimiro Não sei se vocês Sim, se a gente conhece E aí O rei das lives O rei das lives Não sabe quem é, né Sim Então, ele dominou O dia sharing Que é só na conversa Só na conversa Que é só divertido Não precisa estar jogando Pode estar reagindo e tal Ah, então Ele popularizou esse tipo de live Que não é jogando Uhum Mas ele veio dos games também É, também veio Também veio Veio do futebol Dos games É, o League of Legends Eu sei mais ou menos O que é O LOL, né Sim O nome é League of Legends Porque eu jogava Warcraft Quando era mais novo Uhum Gostava de jogo assim De estratégia Age of Impaix Age of Mythology Warcraft E aí depois veio o LOL Metido intelectual, né Eu só falo Metido intelectual Gosto que tem estratégia E aí eu lembro que o LOL Era isso Tinha os personagens do Warcraft Pra fazer um multiplayer E eu até joguei Acho que uma vez É, mas eu era muito ruim E pra ficar bom Eu ia ter que dedicar muito tempo Porque os caras eram muito bons, né E é engraçado isso Porque eu achava que eu era muito bom Em Age of Mythology, por exemplo Adorava o jogo Eu gosto muito de mitologia E aí eu fui jogar uma vez Numa lan house E eu fui destruído Na idade da pedra O cara já tinha O cara foi super rápido Me atacou Um negócio que eu nunca tinha pensado Antes que alguém podia fazer Porque o conhecimento Tá disperso pela sociedade, né O cara veio com Com essa estratégia Ele tava praticando Há mais tempo Pois é Então eu fico imaginando Pra esse cenário de competição Realmente do eSports É muito, mas muito competitivo Quanto que esses caras ganham Hoje Vocês tem ideia de remuneração Pra se dedicar Às vezes 12, 14, 16 horas por dia É contrato tipo Jogador de futebol já? Salário de pro player Que não é influenciador Tipo Pro player Pro player Meu Deus Trava a língua Meio offline Assim Eu acho que eles não ganham Um salário tão alto Quanto de alguém que tem nome É É em torno de R$1.500 Não é É um salário baixo Não tanto É Dependendo se for categoria de base O cara começa ganhando Um salário mínimo É, mas quem tá Até chegar lá nas cabeças Já passa de R$10.000 É Ah, mas é pouco ainda a remuneração Por isso que eu falei É melhor ficar no entretenimento Pra acabar com a vida E ficar 12 horas, né Tipo A vida, a saúde Relações sociais Tudo, né Sim Porque você não tem contato Você é você, você É, o teto É muito baixo Se a gente for olhar Pro ecossistema O teto é muito baixo De salário Você vê que Por exemplo É Com entretenimento A gente tem youtubers hoje Ganhando na faixa De R$500.000 por mês A galera que tá no top ali R$500.000 a R$1.000.000 R$2.000.000 por mês Enquanto o pro player Ele vai se dedicar 12, 15 horas por dia Jogando pra caramba Vai ter alguém Que vai jogar melhor E aí Ele ainda vai ganhar Sei lá Uns R$5.000 por mês R$10.000 E ele acaba não Levando nada dali E não ser o nome De uma pessoa que Meio que Fracassou Naquela categoria E mesmo que ele Seja o melhor de todos Ele vai acabar Se tornando influencer E aí o que normalmente Acontece é O cara vira pro player Se torna influenciador Porque ele ficou tão grande Que a galera começou A conhecer ele Ele para de ser pro player Vira influenciador E ganha 10 vezes mais Isso é muito comum Muito comum A pessoa fica famosa Por ter carisma Por ser muito legal Para de jogar profissional E vira uma figura pública Sim Quem fez essa trajetória Você tem nomes pra citar? É o Yoda Por exemplo Que é um dos mais antigos Ali do LOL Ele fez exatamente isso Até onde eu sei Ele era pro player Brasileiro ele Sempre fez live E conseguiu ser um dos melhores Mesmo fazendo live Sim Aí parou com as lives Para focar no competitivo Aí depois voltou para as lives Porque viu que é Ficou pobre É Muito pouco dinheiro Essa merda Ele sempre ganhou Porque ele tem uma organização Grande também Mas ele viu que Que não era um lugar Para ele ali Que ele gostava mesmo De ser figura pública É O Nobru Por exemplo Que está muito em alta Com o Free Fire E tudo mais O Nobru Ele tem um Acho que mais de 10 milhões No Instagram E no YouTube Ele também Em dois anos Ele passou de 10 milhões De inscritos Que é uma marca bizarra Em dois anos É Em dois anos Tem uma galera da Loud Também É uma galera da Loud Que é uma organização De Free Fire Que agora não é só Free Fire Mas Normalmente o movimento É bem isso O cara vira pro player E Começa a ser influenciador Porque está tão grande Que a galera começa a conhecer ele E aí ele se aproveita Aproveita Acho que está certo Não está errado Mas Mas se aproveita disso Para conseguir alavancar A própria vida Porque realmente Eu não vejo sentido Em ser pro player Do meu ponto de vista Eu jamais faria isso Por isso que eu nunca Nem tentei Até porque eu sou horrível Em todos os jogos Se eu jogo Isso que é legal Boa pedida Quer dizer então Que tipo Você acha que você não joga tão bem Mas você É mentira né Provavelmente Não é Não é Ele joga mal Eu tô Eu já passei ele Em todos os jogos Quase Tá Então Você não joga tão bem Mas as pessoas gostam De assistir você jogando Mesmo assim Mas isso é caro É porque Acho que o lance É eu conseguir É o que a galera diz né Assim a gente tem que Ter humildade Mas Eu também passo muito por isso É o que o pessoal fala Não é que eu digo Ah coitada Mas eu tô falando E aí Eu escuto isso muito Mas eu acho que É mais uma relação De conseguir criar Um conteúdo certo Para o que aquela audiência Quer assistir A audiência não necessariamente Quer me ver Rulando em todos os jogos Mandando bem pra caramba ali Ela quer ver um vídeo divertido Que consiga engajá-la Por muito tempo Que é a função do YouTube né Você conseguir manter O máximo da audiência possível Por mais tempo Então se eu consigo fazer isso Eu consigo ter alcance Impressões E meu conteúdo É espalhado pela plataforma Entendi Eu gostei de ver A sua humildade Sendo jovem assim Porque quando eu era jovem Eu era muito arrogante Agora não né Não E até inclusive o pessoal Diz que depois que eu me tornei humilde Eu me tornei perfeito Eu discordo Mas a minha humildade Também não permite Discordar com muita veemência Entendi Mas você falou de uma coisa Muito interessante Me veio uma lembrança agora Quando a Malu começou no YouTube Lá vem O meu irmão Que tinha uns 10 anos na época Ele falou assim Malu vem cá Que eu vou te ensinar Como é que funciona o YouTube Ele dá uma consultoria pra gente 10 anos Tinha 10 anos Nessa época ele ainda falava Porque agora ele tem 16 né E aí ele não fala mais Adolescente né Acho que ele conseguiu Todas as palavras Ele só joga Exatamente Ele passa a rode Ele vai Ele anda com O tempo inteiro assim Adolescente não conversa Não até o meu irmão Outro dia eu pensei no negócio Eu estava lendo um livro Sobre inteligência artificial E tem lá o teste de Turing né Aquele teste que o matemático Inglês que ajudou Na segunda guerra mundial Quebrar o enigma Ele estabeleceu Pra chegar numa conclusão Se a inteligência artificial Está consciente ou não Que seria uma entrevista Você bota um anteparo E faz uma entrevista Com a inteligência artificial E no final você não sabe Se é uma pessoa Ou se é uma máquina Se eu botar um anteparo E botar meu irmão do outro lado E botar um entrevistador Ele fala É uma máquina Claro que é uma máquina Meu irmão não passa Um teste de Turing hoje Entendeu Enquanto tem A que está passando Mas o que eu ia falar É que nessa época A gente sentou na frente dele E ele falou Senta aqui então Pra aprender como é Que é o YouTube Eu pensei Bom ele é hard user daquilo Né Tá assistindo o conteúdo É não Fui ouvir né Fui ouvir Aí ele falou Malu você está postando Quantas vezes por semana Ela falou Três E já dava um trabalhão Ela falou Aí ele falou Não Tem que postar todo dia Três vezes por dia Três vezes por dia Eu falei Três vezes por dia Aí eu falei Três vezes por dia Biel Não dá Não tem um tema Que usa esse método É Mas não é o único Que dá certo Não é Mas foi muito engraçado Porque a hora que ele falou isso Três vezes por dia Malu soltou os cachorros E falou Você está doido Três vezes por dia Aí ele falou assim Você quer ter sucesso Ou não Aí ele abriu o celular E mostrou o canal Do Rezende Evil Que solta até hoje Cinco vídeos por dia Então E era um monte de vídeo Por dia E aí eu falei Gabriel não é a mesma coisa O cara está filmando A tela de um jogo Não sei o que É muito mais fácil Não tem só isso Aí ele me mostrou um vídeo Que eu achei muito interessante Era um vídeo De um Não sei se era um sócio Alguém que trabalhava com ele Dando um golpe nele Trollando ele Falando assim Ah a gente perdeu os vídeos Que vão para o canal hoje E ele ficou Possesso assim Falou Cara dá um jeito Vamos achar esse vídeo Sabe quando que eu não postei vídeo No canal um dia Nunca Eu virei para a Malu E falei Olha só a maneira Como o cara encara o trabalho dele Para muita gente É só um vídeo de jogo Mas ele está postando Três vídeos Ou cinco Sei lá Por dia Durante não sei quanto tempo Como é que o cara Não vai ter sucesso Fazendo isso Depois de um certo período Sim Mas eu expliquei para o Gabriel Que no caso Eu fazia o roteiro Eu editava Eu falava Eu gravava Era tudo eu Sim E tinha um conteúdo Denso de conteúdo mesmo Que eu falava sobre Alimentação na época É Precisa ter uma pesquisa Embasado Não tinha como Eu gravar Três vídeos por dia Era impossível Como que é a frequência Do pessoal desse mundo De postagens Eu comecei Me usando como exemplo Eu comecei Absoluto zero Nem conheci ninguém Que tinha influência E comecei já Postando vídeo todo dia Eu nem sei porquê Hoje eu nem entendo Mas já passou tanto tempo Já tem uns sete anos e meio Que eu comecei Então Eu não sei Mas eu comecei Eu estava muito feliz Fazendo aquilo Cara Eu achava super divertido E os vídeos Não precisavam ter Vinte minutos Igual hoje precisam Naquela época Eu fazia vídeo De três Quatro Cinco minutos E ia bem o vídeo Então Eu comecei a fazer ali Por amor E não ganhava Nada mesmo Eu demorei uns seis meses Para conseguir juntar Uns mil reais de AdSense E comprar um microfonezinho melhor E aí Tipo eu também Pois é E aí Era um progresso muito lento Apesar de eu ganhar seguidor Porque o AdSense pagava pouco E em game E em sete anos atrás Então era bizarro Assim É Mas Eu até esqueci a pergunta Era quando A frequência de postagens Todos os dias Eu fiz isso por uns Seis anos Ano passado Que eu fui quebrar A frequência É que tu tava com três canais E tava postando três É Um em cada canal E você Eu postava dois por dia Você só tem um canal Gabi Eu não sou muito de YouTube não Tipo o primeiro vídeo Que eu postei Foi porque ele Meio que me Incentivou Na Twitch É Agora Eu saí da Buia né Que era outra plataforma Que eu tava Depois do Facebook Que era stream Todo dia Até porque a carga horária De live Vai aumentando a cada ano Cada ano Eles querem que tu fique Mais tempo jogando Ao vivo Então Eu passava o dia inteiro Jogando Nem pensava em YouTube Sim Era live Mas esses daí De live Eles ficam salvos também Tem uma plataforma Sim Ficam salvos lá Quase que pra sempre E tu pode Postar no YouTube Tu pode Chamar alguém que edita Os melhores momentos E passar Eu fazia isso também Ah entendi Mas não era diário Não Hoje a Gabriela Tirava conteúdo da live E postava Tá num ano sabático Vamos dizer assim De live Porque terminou o contrato dela Com a plataforma de lives E agora Tá Entrando em contato Com outras plataformas Que tão entrando em contato Com ela também Em negociação Etc Então Aproveitei pra me formar Na faculdade Que tava trancada Há dois anos De design Me formei Me formei na pandemia Emagreceu 20 quilos Entendi Mudei bastante Várias coisas Você fez Resolvi várias pendências Nesse meio tempo Que a live não tava deixando Entendi Então é bom dar uma pauta E começou assim Lá em 2018 Quando a gente começou A fazer live Eram 40 horas por mês De live 40 horas por mês É Mais de uma hora por dia É Aí vai ouvindo Em 2019 80 Passou a ser 80 80 por mês Por mês Em 2020 Manteve 80 Pra algumas Passou pra 100 horas Pra outras Outras pessoas Dependendo De quem você era Se você queria manter O contrato alto Enfim Era pra ser direto Pedro Como é que era 20 dias por mês E aí Quer dizer Pelo menos 20 dias por mês De live E Cara é aquilo Dá umas 8 horas por dia 8 horas por dia O que é isso gente Mas aí Fica vendo O pessoal O pessoal assiste Sim Assiste né E aí o que ia acontecendo O que teve um movimento Muito grande Na internet Era quase que As plataformas Sabotando os influenciadores Por que? A plataforma virava Pro influenciador Que botava 2 mil pessoas Ao vivo Na Twitch Por exemplo Tirava o influenciador Da Twitch Pagando 10 vezes mais Sei lá 10 não 5 vezes mais Esse influenciador Ficava super feliz É claro Mas ele não conseguia Migrar o público dele Por culpa Da plataforma Da ineficiência Da plataforma E aí a plataforma Dizia Você não tá botando Número Agora a gente corta Seu contrato 6 meses depois Aí ele tava Sem um E sem outro E aí não tava Ganhando mais nada Isso aconteceu Com centenas De criadores de conteúdo Com várias plataformas Que prometem Que tipo Não Aqui você vai crescer Aqui você vai duplicar Seu público E ainda vai ganhar dinheiro E quando vê a plataforma É toda Cheio de problemas É toda flopada A galera não vai lá Pra assistir games Então a pessoa cai E acaba Não valendo nada Por ter Sei lá Foi de 2 mil Ao vivo Pra ter 50 pessoinhas Ali Então a pessoa Se sente Quase merda Digamos assim A pessoa se sente Um zero à esquerda E começa a se sabotar Também E a culpa não é dela A culpa é Da ineficiência Da plataforma Mesmo assim Ela perdeu o contrato Com um e com o outro Entendeu Essas plataformas Novas Digamos assim É novo pra mim Também Eu nem tinha entendido Porque eu conheço a Twitch Porque os meninos aqui De vez em quando Transmitindo a Twitch Aí eu fiquei sabendo Que existe Mas eu nem sei Uma das maiores Fechou essa semana Uma plataforma de live Fechou Fechou no Brasil Ah, saiu do Brasil O que acontece assim Muita plataforma Gamer Vem da China Porque lá Os streamers É bizarro assim Se a gente bota 100 mil ao vivo Eles botam 2 milhões ao vivo É porque é muita gente lá Muita gente Muita gente E aí essas plataformas Vêm com investimento chinês Com uma grana gigantesca Bilhões de reais Pra soltar pros influenciadores Por isso que Tem influenciador hoje Que ganha 100, 200 mil dólares Por mês Por causa dessas plataformas Com live Só com live É, só com live E aí Essas plataformas Simplesmente Às vezes tem um corte Financeiro Tipo, ah A gente não vai mais investir Aqui Da holding, né A holding diz isso Passa a informação E acabou, ó Encerra a operação Em 50 países aí E pronto E aí todo mundo toma ferro 10 meses Pra ganhar zero Porque a plataforma Fugiu, entendeu Quem é grande Consegue se manter Porque o cara ganha Um milhão por mês Se não guardar E imprudente é ele, né Agora É, mas são jovens, né amor Eu fico preocupada Olha, pra não guardar Você ganha um milhão por mês Pra não guardar É difícil É difícil, hein Não tem moeda Bolsa, né Porque a gente não sabe Como vocês gastam dinheiro Mas deve ser com computador caro Não imagino Mas enfim O que eu ia dizer Das plataformas É que Então existe muito isso De De Ir pra outras plataformas Porque eu nem sabia Que existia Pra mim Que eu conheço Plataforma É Facebook Instagram A Twitch E o YouTube Basicamente, né Tem mais É, óbvio Imagino que nichado Nesse público Mais nichado Tem um outro De streaming De streaming E o pessoal Baixa essas plataformas E usam bastante Sim, sim E aí já houve a era E aí já houve uma era Dessas plataformas De streaming Assim como houve a era Do Orkut Teve a era Das streams Que foi em 2019 E 2020 E você vê que em 2021 A gente já começou A parar de falar disso 2022 Já não se escuta mais No nosso mundo Pelo menos, né A gente já não escuta mais De pessoas conseguindo Contratos gigantescos É, mudando as plataformas É, a pessoa não consegue Mais migrar As plataformas Já não tem mais O investimento Que elas tinham Lá em 2018 2019 E já não tem Aquele hype De precisamos Botar milhões De reais aqui E soltar pra essa galera De 20 anos de idade Então É, o que aconteceu É que muita gente Que tava empregada Nesse mercado E não guardou dinheiro Simplesmente Conseguiu construir Uma audiência Mas que também Não se mantém Porque a pessoa Nem sabe como Mantém uma audiência Como manter essa audiência Muitas vezes Ela começou ali Pelo carisma Dela Mas o carisma Não vai fazer Ela ter métrica Né Infelizmente Se ela não souber Produzir o conteúdo E engajar Enfim Ela não consegue manter E aí com isso Ela Ela É flopa Que a gente fala Flopar Vai pro limbo Vamos dizer assim Eu sou O entusiasta Do mundo cripto E quando você falou Essa questão Da dificuldade Do streamer De sair de uma plataforma Pra ir pra outra Porque a plataforma Logicamente Não quer que ninguém saia O jogo deles É manter os usuários Lá dentro E o Instagram Só o Instagram É tão lucrativo Quanto é Porque o pessoal Não sai de lá Pra ir pro YouTube Pra ir pra Twitch Pra ir pra outras Então tem essa dificuldade Só que hoje Nessa web 3.0 Que o pessoal Tá falando muito Né E pra quem não sabe É a web 1.0 Tem uma imagem Que eu acho muito boa Que é aquela web Do site com login e senho 2.0 É você faz o login e senho Usando teu perfil no Facebook Ou tua conta do Twitter Ou teu Gmail Legal Na 3.0 É tudo por uma carteira E o pessoal nem sabe Quem é você É só um código Eles podem saber Se você tornar aquilo público Quem entra lá Por exemplo Naquele site Que é o maior marketplace Hoje em NFTs Que é o OpenSea Se procurar Bruno Da Line Perini Vê minha carteira Vê o que eu tenho lá dentro Então sabe que aquele código Pertence a mim Vê o saldo que eu tenho lá dentro Inclusive Vê tudo E já tem projetos De redes sociais Que são na web 3.0 Eu adorei essa definição Ainda não tinha entendido Tipo Nesse nível Gostou? Ele é muito transparente Então é muito transparente E o ponto É que as pessoas Sabendo quem é você Fica mais fácil De levar público De uma rede pra outra Não tem esses jardins Murados Então essa web 3.0 Vai ser muito positiva Pra quem cria conteúdo E quer manter o público No final E até pra rentabilizar Sobre isso Mas o que eu ia perguntar Pra vocês Já que entramos Nesse assunto É Como que vocês acham Que vai ficar esse mercado De games Com essas mudanças Que estão acontecendo Envolvendo NFT Por exemplo E jogos Que surgiram do nada Viraram uma baita De uma mania Alguns sumiram Sim Outros caíram muito Mas com aquele modelo Que o pessoal Chamou de Play to earn Ou seja Jogar e ganhar Alguns até Chamaram de Click to earn Porque tinham jogos Que era só clicar pra isso E na verdade Eram quase que esquemas De pirâmide No final das contas Mas como é que tá isso? No final das contas Eu sempre percebo Que os jogos Que conseguem se manter Independente Se ele é play to earn Ou não Pra começar A introduzir Nesse assunto Eles são jogos Que são necessariamente Muito bons Eles tem uma dinâmica Muito boa Ou tem um gráfico Muito bom E uma dinâmica Boa De interação Entre jogadores E o play to earn Ele veio Pra ser Revolucionário Nesse sentido De você poder Ganhar grana Com isso Mas o problema Que eu vejo É que até agora Não chegou Nenhum jogo No mercado Que conseguisse ser Além de Bacana pra ganhar dinheiro Bacana também Pra ser jogado Então por isso Que eu sinto que Além do fato Das baleias Conseguirem ir lá Simplesmente um cara Vai e bota Um milhão de dólares Dez milhões de dólares Sei lá Cem milhões de dólares E infla o jogo Todo mundo acha Que o jogo tá lá no alto E o cara saca tudo Quando todo mundo investe Então isso acontece Com uma Uma Frequentemente Nesse mercado Exatamente porque É possível fazer isso Não tem nenhum tipo De restrição É E eu acho que Enquanto a gente Não conseguir Administrar isso As desenvolvedoras Dos jogos Não conseguiram Administrar isso Da maneira correta Isso vai continuar Acontecendo E você Sempre vai ter que Ficar migrando De um pro outro E não Vai ser nunca um jogo Que vai ter dez anos O Lax durou uns Quatro anos Até a grande massa Conhecer E aí o jogo Meio que caiu Agora Ninguém joga Porque entrou na moda Né Esse negócio De play to earn E tudo mais Quando ficou na moda E a galera soube que Ah na moda agora É jogar Axie Infinity Então todo mundo Migrou pra isso Todo mundo tirou Tudo que dava E não é sustentável A longo prazo Todo mundo sair Tirando dinheiro De algum lugar Tem que vir de algum lugar Senão acaba virando Um esquema de pirâmide E é difícil não entender Que é um esquema de pirâmide Até Antes de eu botar Meu dinheiro nisso Eu e Gabriela investimos Eu investi um pouco Do meu dinheiro Ela do dela E E é muito difícil Entender Sim É muito difícil entender Que não é um esquema de pirâmide É difícil É complexo pelo seguinte Né O cara ele pensa assim Nossa Como é que eu vou ganhar dinheiro Pra jogar um jogo E o Axie Eu acho que eles tiveram Um modelo muito interessante Que vai ser copiado Por várias empresas depois O que eles pecaram É que o jogo é chato É Eu gostava até de jogar Mas depois de uns meses Eu não aguentava mais Exato Porque é muito repetitivo Né Não tem uma coisa nova Mas o ponto que eles fizeram Até pra quem não entendeu Eu meio que falei O play to earn aqui E não expliquei Muito bem Mas esse jogar Para ganhar Significa o seguinte Eu não sei como é que está O modelo do Axie Infinity Agora Mas eu fiz um vídeo Pro YouTube Mais ou menos um ano E eu nem tinha ideia Tinha quatro anos o jogo Eu conheci quando ele explodiu Mas o que eles fizeram Era um jogo Onde pra entrar naquela época Você tinha que montar um time É mais ou menos um Pokémon No blockchain Vamos colocar assim Você tinha que comprar Três Axies Que eram esses três Entre aspas Pokémons E aí você levava Para o jogo Para batalhar Quando você batalhava Você ganhava recompensas Tinha um modo de batalha Contra o computador Esse mesmo A gente também investiu dinheiro Tinha um modo de batalha Contra Eu patrocinei meu cunhado Mas o dinheiro Que eu dou para o meu cunhado Nunca volta para a minha mão Então É um patrocínio Meias avessas Você queria ver como era Eu queria ver como é que funcionava Daí ele jogou por um tempo Para me explicar Para eu poder fazer o vídeo Mas ele jogava contra o computador Ganhava recompensas Ou no modo também Multiplayer Para ganhar recompensas Só que o jogo Tinha dois tokens Para isso Você tinha um token Que era o AXS Que era uma moeda De governança do jogo E você tinha Uma recompensa Dentro do jogo Que era o SLP Que era o Smooth Love Potion Ou seja Uma poção do amor Que era gasta Para você botar um bicho Para cruzar com o outro Sim E aí gerava um novo Axie E como aquilo Tinha que ser vendido Para quem entrar no jogo Você ganhava dinheiro Através desses Axies Que podiam ser vendidos Ou pegando essa moeda E vendendo no jogo também Porque afinal de contas Ela tinha uma funcionalidade Lá dentro Era um token Utilizado no jogo Para gerar certos benefícios E como outras pessoas Valorizavam aquele token Ele passava a ter um valor De mercado E não é que o jogo Te pagava em dólares Para você jogar Ele te pagava nos tokens Do jogo Que eram valorizados Por novos jogadores Que entravam Então enquanto mais gente Entrava Mais gente querendo comprar Os bichos Os Axies Mais gente querendo comprar A poção do amor Para fazer as coisas lá dentro Aquilo foi subindo de valor À medida que o jogo Foi perdendo usuários Aquilo foi caindo de valor É a recíproca é verdadeira Então se o jogo cai E já não tem valor O que você pagou mil dólares lá Eu cheguei a pagar Oitocentos dólares Em um bonequinho lá E agora vale Sei lá Uns cem Cinquenta Então É que a galera Que entrou do nada Nesse boom Teve que comprar Os Axies que tinham Porque não tinha SLP Suficiente Para toda a galera Que entrou Então ficou super caro Mas depois Toda aquela galera Que comprou Começou a produzir Muito SLP E desvalorizou Porque ninguém mais Queria comprar Eles só queriam vender Para ganhar dinheiro Não queriam fabricar mais Axies E isso que eu acho interessante É a economia Do mundo real Aplicada em um jogo A moeda Ela foi sendo inflacionada E os bichos também Você começa a cruzar Vai tendo mais filhote Começa a virar um monte E o preço daquilo Acaba caindo Eu sei que o jogo Ele deu uma pivotada Ele mudou Agora parece que Você não precisa mais Comprar os Axies Para entrar Eu não sei como é Que está direito Eu não vi para onde Ele evoluiu Mas eu sei que Esse token de governança Do jogo Deu uma multiplicação De patrimônio bizarra Quem comprou o AXS Um ano antes Ganhou coisa de 25 mil por cento É Teve gente que ficou milionária Com Axies Nem o que investiram Pois é Mas será que Outras empresas Não olharam para isso E vão mudar os modelos Vocês sabem de algum jogo Que está surgindo Que é interessante Nesse ponto E não digo nem de Play to earn Mas quando eu olhei Para o Axie Infinity Eu fiquei pensando Cadê o pessoal da Nintendo Que não olhou para isso E começou a criar NFT do Pokémon Por exemplo Porque quando eu jogava Pokémon Eu era mais novo Eu tinha o meu Game Boy Eu não podia pegar Meu Charizard E vender para uma pessoa Agora se vira um NFT Eu posso vender E a Nintendo Bota royalties ainda Para ganhar em cima das vendas É É um álbum de figurinha Do futuro Né Aquilo é o único E acho que Faz sentido no futuro Hoje A própria NFT Acho que a maioria Eu não sinto que Eu não sinto Não tenho percepção De valor Agregado naquilo Eu não consigo sentir Que aquilo tem valor Apesar das pessoas Dizerem que tem E por isso elas tem Né Então Mas eu não Sinto que tem Acho que alguns Esporádicos Momentos Por exemplo O lançamento Das NFTs De vocês Acho que faz sentido Esse tipo de movimento Mas é igual A gente até Mencionou antes De começar o podcast É um tipo de coisa Que não é um investimento É uma coisa super pontual E você tem que Quase que Ter sorte Para aquilo ali decolar Ou não Ou não Estar disposto A perder 100% Daquilo que você investiu Eu acho que é a prioridade Entrando de cabeça Nesse mundo É eu acho que Inteligentemente Você deve pensar Que um macaco Teoricamente Não deveria valer Uma imagem Não é um macaco Se fosse um macaco vivo Talvez a gente poderia Mas no caso É a imagem De um macaco O Luiz Amel Já vai bater Aqui nas portas Mas é praticamente O mesmo efeito Quando a gente compra Por exemplo Uma bolsa de luxo Quem vê Ah não vou pagar 40 mil numa bolsa Mas o homem que fez Essa bolsa É Vou mostrar a minha bolsa Mostra a bolsa Ela tem uma história Especial essa bolsa Então sempre tem o nome Morreu O cara que Não é porque Malu comprou E logo depois O cara morreu Misteriosamente Então a bolsa Já valorizou Não é porque Como que eu faço Pra vender as coisas Pro Bruno Amor Essa bolsa é única Aí ele é única Mas essa de fato Foi a única Que veio pro Brasil E aí Aí o Bruno Não então compra E pior que o cara Morreu realmente Ele fez a bolsa Não amor Pouco tempo depois Ele morreu Esse cara morreu Não é o cara Que inventou Esse modelo de bolsa Não é essa bolsa Calma gente Sim É a bolsa 19 Da Chanel O cara inventou É uma das bolsas clássicas Da Chanel Um modelo E aí ele morreu Foi isso Mas não é essa bolsa O que deixa a bolsa escassa Mas por favor Continue Mas é o mesmo sistema De valorizar aquilo Por causa da história Que tem Exatamente E não necessariamente Pelo valor material Que tem ali É que não deu tempo Ainda da história É muito recente É muito recente Eu acho que Na verdade As NFTs Elas fazem sentido E a gente pensa assim Quando tem um propósito Uma comunidade por trás E aquilo vai te dar acesso A alguma coisa Agora ela por si só Tipo se fosse só um macaco O macaco hoje é uma comunidade Você tem um macaco Você é foda Acho que é bom falar Esse macaco é Daquela coleção De NFTs Bored Apes Que o Neymar Por exemplo Comprou O Justin Bieber E os desenhos São bem legais Eu acho que o Neymar ganhou Ele ganhou? Tem muitas teorias Que dizem que sim Porque ele usa de perfil Em tudo Então tipo Mas a gente tem A transação registrada Ele divulgaria Só se ele ganhou O saldo Para simular a compra Todos os dias O negócio que ele comprou Será? Talvez Mas se ele comprou Esse é o principal mérito Do negócio É impressionante Não é porque A gente até fez vídeos Aqui no grupo Sobre a transação Do Neymar Que você consegue ver E comentou do público Onde estavam as moedas Para onde foi Provavelmente ele comprou Numa corretora Acho até que foi O mercado Bitcoin Aqui no Brasil Aí pegou depois E fez a transação E tem um saldo parado lá Mas pode ser Que aquilo seja só Para mostrar a movimentação Para dar Olha De fato ele comprou Mas o ponto é que Tem tantos famosos dentro Que alguns famosos De fato compraram Sim E isso é bacana Virou um símbolo de status Entre eles Mas é o que Você disse Na questão Do NFT A gente tinha comentado Antes também Que não é um investimento Investimento é por exemplo Eu comprar uma ação Um título público E eu entender Que aquilo vai preservar De certa maneira O principal E me garantir mais No futuro E com isso É muito especulativo Para eu poder falar Que é um investimento Talvez um dia Não seja tanto E embora tenha Uma curta história Algumas coleções São muito menos especulativas Do que outras Como por exemplo Essa coleção Por mais que ela Suba de preço Depois cai Ela tem uma certa história Porque ela hypou demais Igual os CryptoPunks Que foi a primeira Que deu muito hype Mas eu não penso Nem em coleção Na questão de NFT Porque por exemplo Nesse mundo de games Várias empresas Proibiam o comércio De itens Sim Até tem um ponto engraçado O cara que inventou O Ethereum Que é a segunda rede Mais valiosa do mundo Cripto É o Vitalik Buterin Ele disse que ele inventou O Ethereum Porque ele jogava Acho que era LoL League of Legends E ele tinha Um item Ou era o Warcraft Era um dos dois Ele tinha um item Muito valioso No jogo E do nada A empresa foi lá E tornou aquele item Mega valioso E um item comum E ele pensou Eu tenho que fazer algo Para evitar que isso Aconteça com as pessoas No mundo Então ele criou um sistema Onde olha Ninguém mais consegue Mexer nesse item Porque ele é Está descentralizado As pessoas não tem como Alterar ele Em um banco de dados E ele vai ficar assim Da maneira que ele foi criado E aí surgiu o Ethereum Então quando a gente Pensa até no Counter Strike Tem aquelas facas Que de vez em quando Saem de itens Milionários Eu ia falar Eu não sei se hoje Eles permitem um comércio Dentro da plataforma Mas se não permite dentro Permitem dentro Na Steam Na Steam tu compra E vende Não no CS Não é dentro do CS Não é dentro É sim Vai para o jogo Sim vai para o jogo Mas não é dentro do jogo A transação não acontece Dentro do jogo Então vários jogos Proíbem O pessoal dá um jeito De fazer por fora Sim Então o X-Infinite Por exemplo Ele falou Não faz aqui dentro Do meu marketplace Porque toda vez Sem transação Como tem uma taxa de royalties Uns bichos Eu ganho Então as empresas Já estão vendo isso Vocês estão vendo movimentos Assim do pessoal De game mais antigo Nintendo Outras empresas Adotando NFT Ou não começou ainda Não sinto que começou ainda Porque o mercado deles Primeiro que é um mercado Muito ainda Pouco difundido O que eu sinto É que tem muita desenvolvedora Que simplesmente começou agora E desenvolveu um Plate Learning Para ver se Jogava aquilo ali Fazia um pump Botava lá em cima o valor Depois sacava tudo Até o próprio dono Ele pegava os tokens Na metade Botava tudo dele Então aconteceu muito isso E aí Eu sinto um movimento Que pode acontecer Pode ser que isso aconteça Em determinado momento Da gente ver tokens Dentro dos jogos Ou melhor ainda Assim A galera nova Desenvolvedora nova Perceber quais jogos São tendência E começar a desenvolver Jogos similares Jogos parecidos Que são Play to Earn Porque aí eles vão conseguir Ter o melhor dos dois mundos Eles vão ter um jogo Engajado Um jogo bom de ser jogado E que ainda Dá alguma grana Mas o ponto Que eu sinto É que os jogos Mais estáveis Eles vão ser aqueles jogos Que eles não vão te dar Três mil Cinco mil reais por mês Eles vão te dar Sei lá Quinhentos reais por mês Vai ser um Play to Earn Mas não vai ser Play for Earn Entendeu? Você não vai só jogar Para ganhar Esse é o ponto Se você só jogar Para ganhar Tem um momento Que você já Tipo não perde Perde o sentido Entendi Para todo mundo Os jogos maiores Que são muito consolidados Eu acredito que eles Não queiram mudar isso Porque Isso pode estragar o jogo Que está dando super certo Há anos E tipo De repente Pode ser que seja mal visto A galera que já joga há anos Pense Não, agora vai entrar Um monte de moleque Só para ganhar dinheiro Eu vou sair daqui Então isso pode confundir Então isso pode confundir Essa galera gamer Que joga porque ama E misturar com a galera Que joga porque ganha dinheiro Eu vejo da seguinte forma Foi um exemplo muito bom Que você deu Gabi Pelo seguinte NFT pode falar Uma série de coisas Uma vez conversando Com o Breno Perrucho A gente estava almoçando junto Ele falou Cara, vocês nunca pensaram Em pegar NFT Para usar no serviço De assinatura de vocês E eu nunca tinha pensado nisso Falei Como assim Breno? Me explica Ele falou Olha só A pessoa quer pegar Um ano de finclass Ela compra NFT Ela tem acesso ao conteúdo Durante 12 meses Para ela ter os próximos 12 meses Tem que comprar um outro NFT E esse primeiro Que dá acesso aos 12 meses iniciais Ela pode vender para outra pessoa Vocês ganham os royalties E o cara vai gastar Muito pouco para assinar Porque ele compra Ele assiste Depois ele revende Talvez até faça isso Com lucro O que vai ser bom para vocês Eu pensei Nossa Nunca tinha pensado nisso Aí eu fui me debruçar A parte econômica Eu falei Acho que de cara Isso não vai gerar Um ganho para a gente Então o estímulo Para a gente adotar Esse modelo É menor Do que um cara Que vai começar agora E ver Olha se eu fizer isso aqui Vai ser algo novo E disruptivo Então talvez não seja As grandes empresas Que façam isso Comprar mesmo E assistir E pronto Ela não quer ficar revendendo É quase que O movimento Que a Kodak fez Por exemplo E fez ela falir A Kodak Era uma empresa centenária Já ela resolveu Não migrar para o digital Porque ela achava Que isso era uma tendência Somente ia cair E acabou não sendo Errou e paliu Por causa disso Sabe qual ponto é interessante? Sabe quem inventou A câmera digital? Foi a Kodak Foi a Kodak Eles tinham uma patente E eles pegaram A primeira câmera Tinha uns 4kg E a foto era megapixelada O pessoal olhou para aquilo E falou Isso aqui nunca vai ser Uma ameaça para a gente Deixa outro pessoal desenvolver E quando eles viram Aquilo disruptou O negócio deles E hoje simplesmente Fala de Kodak Até existe a empresa ainda Mas não vale Nada próximo Do que ela valia Lá atrás Eu quero fazer Uma pergunta idiota Que talvez já tenha sido Respondida E eu viajei Não tem pergunta idiota O que que ganha A plataforma ganha Com mais usuários Jogando o jogo Tipo ela falou ali Ah eu posso perder O usuário jogando o jogo Tipo na minha cabeça Vem Ah tudo bem Tem os jogos Que são pagos E os jogos Que não são pagos Ué Até mesmo os jogos Depende de como eles Querem ganhar né É Existe a monetização Até jogos gratuitos Eles tem coisas Para comprar dentro Que não influenciam No teu jogo Que são os Negócios Gema Tipo gema É para você comprar Uma roupinha Para o teu personagem Entendeu Eles ganham milhões Com isso Com roupinha Entendi Qual o jogo Que a maior parte Da receita Vende venda de skins Dessas roupas Free Fire É o Free Fire É o Free Fire Ele por exemplo Toda receita dele Porque ele é um jogo Gratuito Ele não tem É ele é gratuito Ele é gratuito Isso que eu estou perguntando Ah não foi tão idiota então Não Tem roupas Do skin Do PUBG Que tu pode vender Na Steam Que valem Dez mil É muito Muito jogo Ele é totalmente gratuito O próprio Clash Royale Por exemplo Eu Depois eu posso até contar Quanto eu já gastei no jogo É Foi bastante E Vai ser um corte bom Quanto foi? Pega a boca eu falo Mas Deixa esquentar um pouco Deixa a galera engajar Mas o Eu acho que A maioria da galera Saca que Se não tiver Barreira de entrada E eles puderem Fazer o máximo De usuários possíveis Aderirem ao jogo Experimentarem o jogo E em determinado momento Gastarem nem que seja Cinco reais Com o jogo Já valeu super a pena Porque não tem Barreira de entrada Eles não pagam nada Para estar ali E se o jogo Ele se hypa sozinho Ele começa a criar Uma comunidade Ele começa a subir Ali nas trends Por exemplo Da Play Store Da Apple Store Então a própria É Os próprios servidores ali Começam a divulgar O jogo Todo mundo começa A falar do jogo A gente começa A criar conteúdo Em cima do jogo E o jogo É disseminado Pelas pessoas Então A maioria das empresas Começa a colocar itens Que são comprados Dentro Que são Como é que chama isso? Não é doméstico É É um item Caseiro Não É um item É um item Que o jogo Que não dá Nenhum benefício Para o jogador Ah Seria alguma coisa Fútil Supérfluo É É que tem uma palavra Específica Mas é isso É um item supérfluo Que o jogador coloca É estético apenas É estético É isso A palavra estética É isso aí Então é É um item puramente estético Que vai te diferenciar Isso Uma roupinha Uma case Igual na vida real Uma bolsa da Chanel É Porque para comprar Uma bolsa como essa aqui Meu Deus Por que estou falando Tanto da minha bolsa Não, mas Essa bolsa aqui Ela é um belo exemplo Eu poderia gastar 10 reais Para comprar uma bolsa Para guardar exatamente O que tem aqui dentro Só que isso não te daria O status Acho que hoje Com o nosso real Não tem nada Que compra com 10 reais Então você deu um Péssimo exemplo Mas talvez na Shein Consiga 50 Mas tá Mas o ponto é Que seria muito mais barato Se fosse pela utilidade prática Sim Comprar uma bolsa barata Só que tem todos os benefícios Não práticos Supérfluos Estéticos Que essa bolsa dá Um certo status A ponto até de poder rever Essa bolsa mais cara Daqui algum tempo Sim Como acontece E a mesma coisa acontece Nos jogos Exatamente Então No próprio Free Fire Por exemplo Tiveram skins Dentro do jogo Que elas As contas que tinham Aquelas skins As pessoas conseguiam Vender Isso é ilegal Dentro da ética Do jogo É ilegal Mas muita gente faz E aí eles começam A vender É raro Mas acontece muito A skin foi lançada 3, 4 anos atrás Só apareceu Uma vez no jogo Só tem Sei lá 100 mil jogadores Com aquela skin E o jogo tem Sei lá 100 milhões de jogadores Então os jogadores Começam a perceber Que tem valor ali E outros jogadores Querem ter aquilo Então pagam O símbolo de status Lá dentro do jogo O cara que fez Morreu Isso ajuda A valorizar Mas veja Naquela sua pergunta inicial O que a plataforma ganha? O Instagram Não cobra nada da gente Para a gente criar Uma conta lá dentro Então quanto mais pessoas Em uma rede E um jogo é uma rede Mais valiosa Aquela rede é É o capital Vendo que tem muito público lá Querer pagar a publicidade A Marvel pode querer criar Um item específico Lá dentro Para ser famoso Tem vários Tem vários Tanto no Fortnite Quanto no Free Fire Foram parcerias gigantescas Que eles já fizeram Com a Marvel Já fez lá Casas de papel O Free Fire já fez Collab E que tipo de coisa Você já comprou lá Então dentro do jogo? Então Eu gastei relativamente pouco No Free Fire Comparado ao Clash Royale Que foi o jogo Que eu mais cresci Então No Clash Royale Como é? Fala Clash Royale Tá, nesse jogo aí Não vou repetir Você comprou Que tipo de coisa lá? O que acontece No Clash Royale É a dinâmica diferente Então se você pagar Você consegue Abrir caixas E liberar itens Para conseguir evoluir Tu acelera o processo Como se você estivesse passando Tipo um Um Clapalços Do Exatamente Olha aí Tem que falar minha língua Amor The Sims É o jogo que eu jogava É isso Tu consegue atingir Esse patamar Jogando Durante meses Anos Só que tu pode adiantar Esse processo Digitando ali Pagando Então o que eu passei a fazer É o seguinte Olha Se os vídeos em que eu gasto gemas Que é a moedinha fictícia do jogo Convertida para dinheiro real Se os vídeos em que eu gasto gemas Eu consigo Ganhar bem mais Do que o que eu gastei Eu vou passar a fazer Muito vídeo gemando Vale a pena É Então eu gastei em torno de 100 120 mil reais Com o Clash Royale Para ter minha conta toda maximizada Todos os itens do jogo Pera Quanto? Uns 110 120 mil reais Por aí Mas isso gerou mais renda no canal Você reclama? Bem mais Bem mais Não, eu não reclamo Se for realmente Não, eu estou zoando É o investimento É o investimento Só que isso Tudo retorna O que acontece é que eu diluí isso Ao longo de 3, 4 anos de gasto Então se parar para ver Na verdade eu gastei 1.500, 2 mil reais por mês em média Enquanto estava ganhando 20, 30 vezes isso Porque as pessoas assistiam você Para você comprar esses negocinhos Elas têm esse sonho de consumo De ter aquele item Então elas assistem E ficam sonhando com aquilo também É muito importante E ver o que acontece Quando alguém compra Isso E ninguém era maluco o suficiente Então eu fui o primeiro no Brasil A pegar essa grana Dentro do Clash Royale E eu estava ganhando Aí uns 3 mil reais por mês E eu falei Pedi para minha mãe Autorização Uma certa autorização Eu tinha uns 19 anos Era a minha única grana ali Tipo Eu nem tinha juntado nada E aí eu falei Mãe, eu vou pegar meu salário do mês E eu vou gastar em um vídeo Eu vou investir isso É Aí Eu fui o primeiro maluco A fazer isso dentro do Clash Royale No Brasil E aí eu gastei 100 mil Gemas dentro do jogo E o vídeo Foi o meu primeiro vídeo Que bateu um milhão de acessos Dentro do meu canal Então ele repercutiu muito Ali dentro da bolha Então eu consegui Virar o Vamos dizer assim O cara que gasta dinheiro Dentro do jogo Todo jogo que eu entro agora Eu gasto dinheiro Porque eu sei que vai voltar Eu sei que o dinheiro Vai voltar eventualmente O gastador Entendi A cara dele Agora Qual desses jogos Ou talvez já tenha acontecido Em mais de um Não, peraí, peraí Eu entendi agora Você é ruim Mas você paga E vai subir, né? É isso Agora 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 faz sentido Olha, você aí Que não é tão ruim Você pode gastar um dinheiro E olha só o que acontece Tem muita gente que é ruim Mas é engraçada E é engraçado ser ruim Eu não sei Eu devo ser muito Mas é bem isso O comentário Mais comentado no meu canal É esse Ah, juro? Ele é ruim Mas ele é gemado Ele é só gemado Mas ele é um noob Mas o que eu ia perguntar É o seguinte Dentro desse mundo de jogos Eu não sei em qual jogo específico Eu não vou lembrar agora Se foi o Fortnite Se foi o Free Fire Mas teve até show Já que aconteceu de bandas Dentro desses jogos Foi Fortnite? É, Fortnite E aí a gente entra nessa temática De metaverso Porque o Facebook Tentou capturar isso Mudando o nome da empresa Mas o mundo de games Já está muito mais inserido No que seria um metaverso Do que qualquer outro mundo hoje Porque tem os caras Que colocam já aqueles óculos De visão De realidade virtual Realidade aumentada Para jogar o jogo Então Como que vocês veem essa temática? Porque O pessoal joga Às vezes fica 10 horas jogando Com um simulador De realidade virtual Então eles já estão Muito mais inseridos Num metaverso Do que outras pessoas Eu fico imaginando Quando essa atividade Evoluir pra caramba Porque o mundo de games Evoluiu muito Se a gente pega e volta 40 anos no tempo Para os primeiros videogames Não sei se é 40 anos É mais ou menos isso Mas era aquele jogo Da galinha atravessando a rua Bizarro, né? Sim E hoje você vê E tem vídeos Feitos dentro de um jogo Que eles parecem pessoas De fato Real É Então como é que vocês veem Essa temática do metaverso? Acha que realmente Os games vão estar na vanguarda? Que o Facebook vai conseguir passar? Vocês já enxergam alguns jogos Com uma experiência Muito imersiva assim? É A Gabriela até tem VR, né amor? Eu recentemente Fiz uma publi Pra Coca-Cola Que era um lançamento Da Coca-Cola No metaverso Dentro do Fortnite Então tipo O lançamento oficial Do produto Foi dentro do Fortnite E Quantas pessoas tinham Lá no lançamento oficial? Isso eu não tenho certeza Porque vários Streamers, né? Fizeram Porque qualquer pessoa Que entrasse lá Podia ver Então várias pessoas Fizeram transmissão disso Mas assim É uma evolução Muito louca, né? E o nome da Coca-Cola É Byte Tipo Que tem a ver com os bytes E tal Com o Pixel E tudo Então as empresas Estão começando a investir Nesse universo Mesmo que não tem nada a ver Eu sinto que Essa migração Ainda vai demorar muito Porque está muito arcaico Ainda se a gente for Tem posto Ipiranga No metaverso Que eles fizeram também Pois é As empresas começaram A ouvir isso agora Mas na verdade O metaverso Ele existe Desde que games Estão ali Para fazer Second Life Por exemplo Que está aí Sei lá Uns 20 anos E E aquilo ali Era um metaverso já Você já podia fazer Um Product Placement Ali dentro Vender uma campanha É que ninguém tinha Essa percepção De que era possível, né? E aí eu sinto Que a pandemia Ela trouxe até Essa percepção De como a internet É grande Então tirou muito A galera que era Do analógico Para o digital Exatamente porque Ninguém sabia Que era possível Por exemplo Não ter um escritório Físico Sim De fato Então A gente já sabia Que a gente já Fazia isso Desde quando não era moda Pois é A gente também É, mas nós éramos Duas pessoas Com um pouquinho De equipe Assim Mas hoje eu já conheço Negócios avaliados Em centenas de milhões De reais Que talvez Chegue a ser Negócios de bilhões Que eles não Têm um escritório São 50 pessoas Esparadas pelo mundo Trabalhando E eu falo Posso visitar vocês? Cara, não tem onde visitar Eu falo Caramba, não tem onde visitar Vai na casa Do funcionário ali Pois é, não tem E o que eu acho Mais doido Nessa pegada de metaverso Tem um desenho Que eu acho Muito interessante Que é aquela série Rick and Morty E tem um episódio lá Que o Morty Ele entra numa realidade virtual Que é um jogo Chamado Roy Ele bota um visor Aí ele acorda Numa cama Pequenininho Falando com a mãe dele Mãe, eu tive um sonho Aí mostra ele estudando Indo pra faculdade Casando Pegando emprego Se frustrando Tendo câncer Tratando câncer Ficando vivo Ele cai de uma escada E morre com 50 anos Aí ele sai do jogo Ele tira o visor assim Ele volta pra vida real Aí o avô dele fala pra ele Meu Deus, você superou o câncer E voltou a trabalhar Naquele emprego bosta Aí depois o avô dele Pega o visor E vai viver essa vida do Roy Aí mostra ele queimando A identidade dele Indo pra não sei o que O pessoal assistindo Nossa, ele tá levando o Roy Pra não sei aonde Eu fico pensando Cara, e se a vida for isso já Uma experiência imersiva E um metaverso E quando eu morrer Eu tô tirando o visor E falo É, vamos fazer de novo Um outro jogo parecido Tem muito isso Na verdade É quase que Pô, assim A galera que a gente troca ideia Chega muito nesse papo De, cara Pra ir se a vida Já for virtual É, ou não Mas mesmo assim Do nosso ponto de vista A vida é uma É uma Como é que fala? Alucinação Porque a mesma A mesma percepção Que você tem Eu não tenho E a gente tá no mesmo lugar Então é uma alucinação Muito similar Né, mas eu não sei Se o meu verde Que eu tô enxergando É o mesmo verde Que você enxerga Foi uma pergunta Que eu sempre fiz Na minha vida Por exemplo É, mas Porque a gente não tem Como ter certeza A gente não tem certeza Se o, sei lá Se o gato enxerga Cor, por exemplo Que é uma coisa Super simples A gente tem gato O tempo inteiro Aí e não sabe Então É É Esquisito na verdade A gente pode ser Que se contemple com isso No final Descubra que é Tudo uma mentira Ou nunca descubra Ou nunca descubra Tem uma questão filosófica Que o René Descartes Que era um Filósofo francês Ele pensava que era E se tudo isso aqui For uma experiência De um gênio do mal Que fica me mostrando Que é real ou não Gerou a questão Do cérebro em uma tigela Cheio de sensores Então a gente é só um cérebro Em uma tigela Isso aqui tudo é uma experiência Sim Simulada E era bem interessante E até tem um livro Que eu li Já tem um tempo Chamado Super inteligência Eu li pelo motivo errado Eu comprei assim Falei Isso aqui vai me ensinar Ser super inteligente Não era isso Ele falava sobre A criação De uma super inteligência De uma singularidade Ou seja A gente já tem algoritmos Que fazem algoritmos Daqui a pouco Vai chegar num nível Onde esse algoritmo Vai fazer um algoritmo Melhor do que o melhor Homem é capaz de fazer E aquilo vai gerar Uma evolução Onde você tá criando Um ser super inteligente Tá criando um Deus Tem algoritmos que fazem música Tipo Ele pega Todos os algoritmos Por exemplo Das músicas do Beethoven E ele cria uma música Que o Beethoven faria Baseado em todas As músicas dele Já tem A gente tá em cada coisa E vai evoluir cada vez mais Porque é um processo Exponencial É tecnologia Girando mais tecnologia E aí no livro Ele chegava numa questão E se essa super inteligência Ficar perigosa pra gente Como a gente se protege dela E o ponto era É melhor criar ela Em uma realidade simulada Você cria ela Em uma realidade falsa E cobre com camadas De realidade falsa Pra que ela não possa Sair de lá Porque se ela for muito inteligente Ela pode ver Isso aqui é uma simulação E tentar ir pra outra E aí o questionamento dele era Será que isso já não foi feito Alguma vez no universo Isso aqui é uma simulação De várias que existem Então dá pra viajar muito Nesse tema né Então pega o seu LSD em casa E acompanha a gente Tô brincando né gente Vamos voltar Pra pauta Porque eu tenho Um questionamento Interessante Jesus E pra pessoa que tá vendo Esse episódio E pensa Poxa vocês começaram Mas foi lá atrás Então o mercado Não era esse mercado Que existe hoje Vocês se posicionaram Em um mercado Que cresceu muito E tiveram muito sucesso Por conta disso E hoje Já tem muita gente tentando É um ambiente mega competitivo O que vocês poderiam Dar de dicas Quais são os jogos Que são mais interessantes Pra tentar se especializar O que vocês fariam Se estivessem começando hoje Eu começaria Jogando Voltando com o Free Fire Eu acho Free Fire ainda tá em alto Ou LoL GTA também Um desses três São os caminhos mais Fáceis digamos Porque são jogos Que tão em alta Há bastante tempo E não costumam sair Então eu começaria Jogando esses três jogos GTA, Free Fire e LoL É Algum deles né O ideal é sempre Você conquistar Uma audiência Que vá te acompanhar Porque assim Eu sou o cara De um jogo só Tem gente que é De jogos variados E a pessoa Ela cresce Porque ela joga Múltiplos jogos Eu sou o cara De um jogo só O Alan Zoca É o maior streamer Do Brasil De games Isso todo mundo concorda E ele nunca joga O mesmo jogo Nunca é o mesmo jogo Mas o cara É muito carismático Então O lance é Pra começar hoje Nos games É ideal que você Descubra O jogo Que você mais gosta Entre os jogos Mais populares Que estão populares Há muito tempo Pra que você consiga Construir uma carreira Dentro disso E sempre tem conteúdo Pra encaixar com o SEO Por exemplo Você perguntou Pra mim no começo Como é que a galera Acha meu conteúdo No meu caso É pelo meu nome Mas Pra quem não tem nome Pode ser encontrado Através de Aprendizado Então o que a pessoa Quer aprender Sobre aquele conteúdo E que tá constantemente Como ganhar Isso A arminha Em tal lugar Sim Aí Você vai fazer um vídeo Explicando como fazer isso É E aí Se você faz por exemplo Diversos tutoriais Sobre o assunto Você consegue Chegar numa galera Porque sempre vai ter gente Buscando por aquele assunto Então O ideal É claro A gente sempre quer fazer Aquilo que a gente quer fazer Tipo Ah eu quero jogar Que a gente gosta É Eu quero jogar E só adorar É o que eu tô fazendo Amar Eu acho que a meta De todo gamer É chegar no ponto Que só a tua imagem importa E não importa qual jogo Tu jogue Todo mundo vai amar E assistir Que é você agora Né Gabi É Eu já joguei vários jogos Eu sempre vario E assim O ponto é conseguir Realmente se reinventar Então se Se a pessoa entende Que aquilo ali É super difícil Por exemplo O caso do Alanzoca Que ela deu O cara é um Entre Sei lá 50 milhões Não tem Não dá pra comparar Que ele é uma pessoa Diferenciada Exatamente A minha irmã é uma pessoa Também que joga vários Ela não tem um fixo É E assim O ponto é Se você consegue explorar Dentro desses jogos Aquela audiência Utilizando as pesquisas Do próprio YouTube Como benefício Eu acho Por exemplo Que o melhor lugar Pra começar hoje É o YouTube Porque tem uma barreira pequena É E você consegue Produzir um tipo de conteúdo Também Sem Precisar aprender muito A aplicação daquilo Por exemplo Se você Assistiu O meu canal Dá de exemplo Dicas do Geli A maior parte Das coisas que eu falo É tudo gratuito 99,9% do conteúdo É gratuito Então a pessoa consegue Estudar aquilo ali Em um mês Ela vai saber O que é necessário Pra começar Vai começar Daqui a dois Três Quatro meses Ela começa a ter Algum resultado E mudar de vida De fato E aí começa A diversificar As fontes de renda Pra que ela não dependa Só do AdSense Por exemplo Que pode ser baixo Ou de venda De infoproduto Etc Acho que o ideal É diversificar Desse ponto Então Pelo que eu entendi Então É como se fosse Um influenciador De qualquer outro nicho Porque é isso Sempre que eu falo Sobre criar comunidade É isso Que vocês estão fazendo ali Vocês estão criando comunidade No fim das contas Qual que é A grande sacada Do influenciador Que é bom Independente Se ele é de games Ou não Na minha cabeça É que o influenciador Ele é tão É Específico Né Ele é uma pessoa Tão única Que ele arrasta Pra qualquer tema Que ele fale É uma fórmula Né Então ele é uma pessoa Autêntica Ele é uma pessoa Que tem lá As especificidades dele E ele tá ali E toda a audiência dele Tá ali por ele E não pelo jogo No fim das contas Né Não pelo Pelo que ele fala Ah Isso acho que com o tempo Porque por exemplo Concordo que não há Uma fórmula Mas isso Tais jogos Já tem tanto tempo Que devem durar mais tempo Sim Por isso que elas vão começar assim Melhor do que pegar um jogo Recém lançado Você falou do YouTube Que é uma plataforma melhor Pra começar Esse tipo de direcionamento Eu acho importante Porque eu vejo No nicho de finanças Muita gente quer começar O pessoal foca no Instagram No Instagram O cara faz Os stories O pior lugar pra começar Pode ser o melhor story do mundo 24 horas Aí o cara abaixa pro GTV Ganha mais 24 horas Se ele fizer o mesmo conteúdo No YouTube Fica lá pra ser buscado Durante anos Sim Então eu sempre falo Vai pro YouTube Eu quero falar Mas é mais difícil Mas é melhor O que eu faria É de diferente E é por isso que é difícil É focar no YouTube Pra criar o vídeo Mas pensar naquele vídeo Pra postar no TikTok Que é a maior rede social hoje É verdade Todo mundo assiste Dali tu pega milhões E transfere pra qualquer outra rede social Tu fica muito conhecido Isso aumenta Cria canais no YouTube Inclusive Muita gente começou no TikTok Criou um canal E aí o canal deu certo Porque migrou Então eu publicaria Principalmente no TikTok Esses vídeos É verdade Mudaria o formato E a edição só O que é interessante ver É que essa audiência Ela De gamers De por exemplo Cinco anos atrás Ela cresceu Então ela joga menos E principalmente Ela consome menos Esse conteúdo de YouTube Por exemplo De vídeos Então a galera hoje Tá tendo redução de público Por quê? Por que que eles não conseguem Se manter tendo o mesmo O mesmo não Mas por que que eles não conseguem Renovar a audiência deles A ponto de manter a mesma Quantidade de visualizações mensais É porque esse público Foi pra O TikTok Então o público que parou De assistir jogos Gameplay e tudo mais E começou a assistir Vídeo rápido Pra ter ansiedade Pra ter dopamina instantânea A gameplay simplificada É o crack digital É rapidinho ali Divertido Passa pra próxima Mas se você usa isso A seu favor Ou seja Entende como a plataforma funciona O que não é muito difícil No caso do TikTok Por exemplo Se você faz um bom conteúdo Que é bem mais fácil Fazer um bom conteúdo De 30 segundos Do que um bom conteúdo De 20 minutos Sim, com certeza Então a barreira também É bem menor E você consegue viralizar Ali dentro Que também é bem mais fácil Porque a plataforma É feita para ter Novos criadores Constantemente criando E ainda é da melhor Forma possível Porque ela não paga Ninguém pra gerar conteúdo Então é grátis Pra plataforma Que é tudo maravilhoso Pra eles Então dessa forma A pessoa é impulsionada Mas se ela souber Como se guiar Naquele impulsionamento Ela consegue levar isso Pra outras redes Que aí sim Vão monetizar Então no caso do TikTok E você até mencionou isso Bruno De pegar por exemplo O corte aqui dos sócios Jogar no shorts Do YouTube Jogar no TikTok Eu não sei se você faz Mas faz E no Reels também E no Reels E no Reels também Tudo dá certo No ecossistema como um todo Então você consegue Reaproveitar o conteúdo Do TikTok Pra shorts Pra Reels Em todos os lugares Dá certo Você crescer uma audiência Ali dentro E aí sim você começa a vender Seja publicidade Ou monetizar um canal No YouTube E tudo mais Hoje a hashtag games No TikTok É uma das maiores Até maior Que é de maquiagem Que não sabe o quanto Tem criador lá Então tipo É um lugar perfeito Pro gamer se proliferar Nossa Tô muito De palavras Mas um ponto interessante Achei que vocês iam citar Twitch Alguma coisa assim E não Não citaram É porque na questão De ganhar dinheiro A Twitch Só funciona Quando tu consegue ser Realmente aquela pessoa Única em milhões Sabe Tipo Casimiro Yoda É muito difícil Você conseguir furar A bolha da Twitch E organicamente crescer É muito difícil Você precisa Assim Não no caso da Twitch Especificamente Mas qualquer plataforma De streaming Porque a dinâmica Da plataforma de streaming Não favorece Que você por exemplo Use SEO Não tem isso de SEO Por exemplo O título de todas as lives Do Casimiro é o mesmo Há 300 dias É tipo um Instagram Então No questão de SEO Você não acha nada Não acha nada Você traz A audiência De algum lugar Sim E aí como é que você Traz audiência Se você não tem audiência Por isso que o YouTube É ótimo Porque todo mundo Tá pesquisando ali Na Twitch Eu acho que também Não implementaram Banner ainda Tamb Ah nem sei Tem várias plataformas Que já tem Tamb Tipo Facebook Booyah E aí tu consegue Realmente chamar atenção Pra tua live Dependendo do quanto Tá dando Fora chamativa Mas na Twitch O que vai estar ali Sempre Vai ser a imagem Do agora Tu atualizou o site Vai estar ali Do agora Provavelmente vai ser Tua webcam Pequenininha E o jogandão lá Então tipo Olhando Tu não sabe O que tá acontecendo E aí não depende De você Esse é que é o problema Porque se depende Dos outros Você depende Do bom grado Ou de um algoritmo Que precisa virar A sua bunda Pra lua Pra te favorecer Aquele belo dia Então Fora que Você tá competindo Com uma galera Gigantesca Que faz 12 horas De live por dia Né E é um conteúdo Que não recicla Porque a galera Não vai assistir tua live De 12 dias atrás Isso não vai ser recomendado Não, não vai Live é muito assim O pessoal quer ver na hora Depois dá uma queda boa Em termos de audiência Mas esse é um argumento Muito interessante No Instagram Eu enxergo um pouco Essa dinâmica O Instagram é muito bom Pra quem é grande E é ruim Pra quem quer crescer Já o YouTube Até se a gente for pegar O nicho de finanças Por exemplo Os maiores perfis De finanças do Instagram São o Tiago E a Natália Arcuri Aí você vai pro YouTube Os maiores canais São a Natália e o Tiago Então eles cresceram no YouTube Isso ajudou a crescer muito Hoje em dia Quem cresce no Instagram Quem já cresceu No TikTok No YouTube Ou qualquer outra rede social Pra migrar pra lá Porque alguém vai pesquisar Porque sem pesquisar Não vai aparecer A não ser quem assiste o Reels Reels hoje É o único jeito De crescer no Instagram É o único Não tem como crescer De outro jeito A não ser que você jogue Mídia externa Ali Porque fora isso É impossível Por exemplo Eu só perco o seguidor Tem um ano Porque eu não posto o Reels Aí eu postei Meu terceiro Reels Aí ele viralizou Aí eu fiquei positivo Dois dias E voltei a ficar negativo Mas isso não é uma coisa Específica minha Eu olhei e assim Todo gamer Qualquer Na verdade Qualquer pessoa da plataforma Que só posta Por exemplo Foto Essa pessoa não cresce Ela só perde Interessante Tem muitos Instagrams Estão ficando negativo Perdendo Perdendo Pode pesquisar isso No Social Blade Que mostra ali Quanto seguidores Estão perdendo E os maiores Estão ficando negativos Por mês Perdendo 20 mil Por mês Que o Instagram Parece estar banindo Muitas contas Não sei o que está acontecendo Ninguém está ficando positivo Só que imposta o Reels E até pensando Vocês acham Eu ia falar agora Sobre essa parte De investimento Já chegando aqui Numa parte final Do podcast Passou essa área De ouro Dos influenciadores Gamers A gente teve um pico Agora está Uma coisa meio descendente Assim Vocês enxergam Dessa forma Eu acho que games Sempre vai ter gente Assistindo E Eventualmente Algum jogo Especificamente Vai voltar A viralizar E trazer essa galera De novo Mas é interessante Ver por exemplo Como é um mercado Que até você falou No começo Que vai crescer Em média ali A estimativa de 12% Ao ano Então Que tipo de mercado Cresce assim Mesmo que seja Menos gente Se mantendo Assistindo Não necessariamente Quer dizer que tem Menos gente jogando Um dos maiores exemplos Disso foi o Among Us Que todo mundo conhece O Among Us Eu ouvi falar Que era aquele jogo Da nave Que era o impostor Todo mundo conhece Bombou o jogo Mas esse jogo É tipo detetive Ele é muito antigo E do nada Um streamer Um influenciador grande Esse jogo era antigo? Era muito antigo? É antigo Tinha uns 3 anos Eu acho E do nada Um influenciador Jogou E ficou muito famoso E deu aquele boom De jogo mais baixado Mais jogado Por um ente Só pesquisava isso No Youtube Todo lugar Era Among Us Ninguém fazia outra coisa E de repente Pum Caiu de novo É game tem um pouco Esse comportamento Eu lembro quando a Nintendo Lançou o Pokémon Go É E aí Eu jogava Pokémon Quando era mais novo Como eu disse No Game Boy E eu fui jogar E tinha sei lá 28 anos Não sei Eu joguei também Aí eu saia de casa A gente já era casado A gente já era casado Aí eu saia de casa Aí voltava de madrugada A Madhu perguntava Você tava onde? Eu falava Jogando Pokémon Go Ela tinha uma cara de decepção Maior do que se fosse Com uma amante Com uma amante Seria mais bem tratado Do que falando Pokémon Go Mas foi aquilo Eu joguei bastante Durante uns 20 dias E parei de jogar depois Foi um hype E depois caiu Mas hoje em dia Mudou Mudou? O Pokémon Go É um dos mais jogados Do mundo Ainda tem muito jogador De Pokémon Go? Tem Mas é aquilo É preferível Você não ter o pico E ir subindo aos poucos Ou mantendo uma audiência Até pra que você consiga Fazer conversões Frequentemente Vender pra essa audiência Seja utensílio Ali dentro do jogo Ou qualquer coisa Que você possa fazer O jogador Ter uma facilitação Sei lá Um facilitador Dentro do jogo Do que você ter um pico De um mês E caiu tudo E pronto Você perdeu a audiência Cadê? Você fatura aquele mês Mas e os próximos Sei lá Há 100 anos Tem alguma empresa De games Que vocês investem Ou investiriam? As empresas Tem capital aberto? Tem algumas 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 tem É que eu olhei Mais ETFs aqui O ETF é como se fosse Um fundo de investimento Com as suas cotas Em bolsa de valores Eu listei até Pra quem quiser olhar Aí em casa Não é uma recomendação De investimento Eu não tenho nenhum Desse na minha carteira Por exemplo Mas tem o ESPO Que tem um market cap Em valor de mercado De 400 milhões de dólares Tem 26 empresas Dentro dele As maiores É a Tencent Holdings Que é uma empresa Chinesa É a segunda maior Empresa do mundo Se eu não me engano Não Tá entre as 10 Segunda maior Empresa de games Do mundo Mas ela tá entre as 10 Mais valiosa Sim É valiosíssima Tem a Activision Blizzard Que é a dona Por exemplo Não sei se o LOL É deles Eles eram do Warcraft Não O LOL é da Riot Games Que se eu não me engano Tá dentro da Tencent Faz parte Isso É isso mesmo Tem a Nintendo Que tá dentro desse pool Também E a NVIDIA Que vem de placa de vídeo Pra todo mundo jogar tudo No final das contas Jogar e minerar cripto Também É A gente comprou aqui Umas placas Da NVIDIA Pra minerar cripto Eu fui meio Sofri um hate Do pessoal de games Falando assim Você tá inflacionando Você tá inflacionando Que a gente vai usar Pra jogar os nossos jogos Eu pensei isso Eu não falei Mas eu pensei isso Mas tudo tá inflacionado Anônio É competição Pelas placas Porque como tá difícil De produzir chip Devido a quebra de cadeias Logísticas no mundo Se todo mundo quer comprar Placa pra minerar cripto Vai faltar pro mundo de games Claro E vice-versa Mas tem esse SPO Tem o Hero Que é um outro ETF Com 49 empresas Um pouco menor de valor de mercado Mas os nomes Meio que se repetem Activision Blizzard Nintendo E tem alguns outros aqui Que eu não conheço Mas os quatro Pra vocês poderem pesquisar SPO Hero H-E-R-O O Betz Seria uma aposta Entre aspas Em inglês Que é B-E-T-Z Que tem 46 empresas Tem o BJK Com 39 empresas E o Nerd N-E-R-D Com 35 empresas Então todas focadas Ou na parte da produção De games em si Software Ou na parte Fornecimento De hardware Pra que o pessoal Passe explorar esse mundo Assim ó Eu Principalmente com a crise Que chegou Por causa da pandemia E tal E a crise que vai vir Provavelmente Eu preferi Blindar meu patrimônio Investindo em renda fixa Então a maior parte Do meu patrimônio Hoje está em renda fixa Acho que é em torno De 75% 80% E a parte volátil Eu distribuí Entre um grupo Grande de empresas Tanto brasileiras Quanto ETFs Uma dessas Se eu não me engano Ou o primeiro Ou o segundo É o que eu invisto Mas é uma parte Muito pequena Da minha carteira Porque eu Simplesmente Consigo Como eu tenho entrada Todo mês E tudo mais Eu prefiro Blindar meu patrimônio Porque eu sei Que o tempo Está a meu favor E se o tempo Está a meu favor E eu estou ganhando A inflação Já está bom O suficiente Para mim Você é esperto Valeu Não, mas sim Até porque eu enxergo Da seguinte forma Eu que não jogo Tem muito mais sentido Eu ter uma exposição A games Através da minha carteira Você que já vive Tua profissão Tem a ver com games Eu acho que não seria interessante Ter muito investimento Em games Porque você já tem Essa exposição A eles Através do teu negócio Mesma coisa Você recebe Das empresas direto Exatamente Então é melhor Você ter uma blindagem Patrimonial Na nossa carteira Do que ter tudo exposto Ao mesmo segmento Sim No final das contas Sim Agora tu sabendo Que a gente só cresce A cada ano É bom Dividir Esse investimento É E eu e Gabriela Fizemos mais ou menos Um movimento parecido Na carteira Porque a gente percebeu Que a renda variável Estava detonando A nossa carteira Se fosse olhar No último ano Por exemplo Em 2021 A gente só tomou prejuízo Enquanto A renda fixa Estava ali sempre Pagando os dividendos dela Pagando O valor que foi estipulado No começo É claro Por exemplo Que como a gente consegue Ter um rendimento mensal A gente consegue Pegar esse dinheiro Reinvestir Numa cotação Por exemplo IPCA a mais Cada vez melhor Só que Deixar muito volátil Ainda assusta Me assusta Assusta a Gabriela também E foi um movimento Que a gente fez contrário Porque Eu não sinto Que nesse momento Eu estou afim De gastar meu tempo Me preocupando Se meu dinheiro Está rendendo ou não Eu prefiro Render meu tempo Botar meu tempo Na minha startup Nos meus negócios Outros negócios Que eu sei Que eu vou conseguir Gerar Uma renda volátil Mas que eu vou conseguir Fazer da maneira Que eu quero E eu tenho muito mais controle Porque Totalmente certo Faz muito mais sentido Você focar no seu negócio Que gera muito mais dinheiro Do que por exemplo Ter que gastar horas por dia Para se assinar Posições no mercado É muito mais interessante Terceirizar isso Inclusive Para vocês Que ganham muito Como empreendedores Mas a minha parte Era isso Tem mais alguma pergunta Não, acho que eu já fiz Todas as perguntas possíveis Acho que eu vou jogar Um jogo depois Vou jogar um jogo? Ah, dá uma conhecida mesmo A sua cara É esse jogo Battle Royale É uma morte Sabe, chacina Eu ia gostar Mas eu vou só Se eu for gastar dinheiro Lá igual Pedro Estou te zoando Tá tranquilo É porque ele me deu Abertura É isso Então Bom pessoal Como que os nossos Ouvintes aqui Para quem está ouvindo Ou espectadores Encontram vocês Nas redes sociais Para aprender mais Sobre esse mundo Acompanhar o trabalho Ou ver os jogos Eu posto muito No meu Instagram O lugar que eu mais Tenho usado ultimamente Que é Gabzuski G-A-B-Z-U-S-K-I E também no TikTok Que é o mesmo arroba É, eu tenho Muitas redes E muitos canais Mas o que eu Mais acesso Que eu estou Muito on É o TikTok Que é Geli Oficial E meu YouTube Principal Que é o Geli Clash Meu canal Meu maior canal Que eu nasci ali Vocês podem me encontrar No arroba Malu Perini No Instagram Ou no TikTok Também É Eu acho que é Arroba Malu.perini Eu nunca lembro Mas Você coloca Malu Perini Vai estar lá Estou eu lá E também Aqui no canal Dos sócios Toda quinta-feira Ou outros dias da semana A gente está mandando Mais vídeos por aí E também Todas as plataformas De streaming de áudio Você também pode ouvir O nosso podcast E fazer o seu card do dia Vocês podem me encontrar No YouTube No canal Você Mais Rico Vídeo todas as segundas E quartas E alguns sábados também A gente está Gravando vídeos a mais Para isso Aqui no podcast Dos sócios Semanalmente E nas redes Basta procurar Bruno Perini E vou lembrar também Que no dia 9 de maio A gente vai abrir A 17ª turma Do Viver de Renda Meu curso de educação financeira Então se você Olhou para esse mundo Viu a gente falar de cripto De ações de empresas Que mexem com games E quer aprender a fazer isso Esses ETFs por exemplo São negociados fora do Brasil A gente tem no módulo 5 Essa parte de investimentos No mercado americano E no módulo 4 Essa parte mais voltada Para cripto Para quem estiver interessado Vai ter um link Aqui na descrição do episódio também Para que você conheça Mais informações Do Viver de Renda Aos nossos convidados Muito obrigado Pelo apresento Obrigado pelo convite Espero que seja a primeira De várias aqui no podcast Até porque na terceira Vira sócio honorário É, fiquei sabendo Muita coisa para falar de games Talvez valha a pena Adiantar isso aí Para o segundo boleto Eu acho que o terceiro boleto O pessoal não quer vir depois É, acho que está ficando Obsoleto isso aí amor Mas foi ótimo gente Muito obrigado Pelo apresento Obrigado a vocês Espero que tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Beijos Tchau 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 Tchau